Tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição e determina a anexação das notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir em audiência de convidados a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Fundação Estadual de Meio Ambiente, a Agência Nacional de Mineração e a Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração no Estado de Minas Gerais sobre o rompimento da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Primeiro, a lista dos presentes é essa aqui? Agradecemos, essa comissão parlamentar de inquérito agradece a presença do secretário de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Suscetável, Germano Luiz Gomes Vieira, agradecendo pela presença e colaboração. O mesmo ao senhor Jânio Alves Leite, gerente regional da Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais, representando o senhor Vitor Hugo Froner Bica, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. O senhor Ildebrando Canabrava Rodrigues Neto, subsecretário de Regularização Ambiental, subsecretaria de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Rodrigo Ribas, superintendente de Projetos Prioritários, secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O senhor Wagner Araújo Nascimento, chefe de divisão de segurança de barragens de mineração, Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais. e Antônio Claret de Oliveira Júnior, ex-subsecretário de Fiscalização Ambiental, Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Agradecendo a todos os senhores pela presença. Eu vou começar. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sob a mesma requerimento dos membros desta comissão, que requerem, nos termos regimentais, seja requisitada ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, na pessoa do seu chefe, o senhor Dário Luiz da Rocha Lopes, que seja encaminhada a esta comissão com máxima brevidade. Primeiro, relação de material, equipamentos, insumos, etc., necessário para agilizar e concluir os trabalhos de identificação das vítimas da tragédia do rompimento da barragem do Corre do Feijão em Brumadinho, com a indicação destacada do material prioritário para tanto. Bem como, número dois, ou segundo, discriminação do material demandado e do material recebido do governo do Estado e da empresa Vale S.A. E ainda, número três, ou terceiro, relação ao número adicional de servidores administrativos e peritos que este Instituto de Criminalística precisa para dar conta desses trabalhos e de suas funções ordinárias. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu faço a consideração aos obres pares desta comissão, a deputada e aos deputados. Parece, já me chegou a informação, de que há uma apresentação a ser feita pela SEMAD, pelo senhor Ildebrando, e pelo senhor Rodrigo Ribas. Eu passaria, então, perguntaria aos demais membros se podemos já passar a palavra, antes de qualquer consideração de deputados, aos nossos convidados, começando pela SEMAD, pelo seu secretário e, em seguida, pelos dois subsecretários que fariam a apresentação, se mais alguém quiser complementar em seguida, e, logo em seguida, a Agência Nacional de Mineração. Pergunta aos nobres pares se podemos fazer dessa forma. Pelo outro, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu só quero fazer apenas uma observação. É só para dar conhecimento ao secretário Germano Luiz Gomes, ao senhor Jânio Alves Leite, o senhor Delbrando Canabrava, o senhor Renato Deixeira, o senhor Rodrigo Ribas, o senhor Wagner Araújo e o senhor Antônio Claré, que essas pessoas que aqui encontram neste plenarinho são os familiares das vítimas que estão se agonizando, se martirizando e pedindo, pelo amor de Deus, para encontrar as pessoas desaparecidas. E, como nós estamos aqui diante de órgãos que tinham o dever de dar a licença e órgãos que tinham o dever de fiscalizar, é bom que os senhores saibam, essas faixas estão com os nomes das pessoas que ainda não foram encontradas. Nós já temos notícia, pelo menos é o que consta, que o número de mortos são 225, pelo menos até o último número que eu tomei conhecimento. Então, essas pessoas, só para que os senhores tomem conhecimento, então, na hora que o senhor estiver olhando nessas faixas, o senhor saber quem são essas pessoas e os familiares que aqui se encontram, pedindo justiça e pedindo que o Estado, seja o Estado, que o governador, até que se prova o contrário, desconhece o que é o Estado, que o Estado, a Agência Nacional de Mineração, dê uma resposta, que o Estado Semad, que o Estado Supra, que o Estado FEAM, dê uma resposta para essas pessoas. Então, eu gostaria, presidente, de deixar isso claro, porque a gente não sabe que tipo de apresentação será feita aqui, e eu quero deixar claro a vossa excelência, como eu já disse anteriormente, eu considero que, pelo menos por parte da SEMAD e por parte da Agência Nacional de Mineração, isso é um pensamento deste deputado, se não retrata o pensamento do conjunto da CPI, é bom que deixe isso claro, alguns dos senhores deveriam estar aqui na condição de convocados e na condição de testemunha, e não na condição de convidados. Essa é a posição deste deputado, e eu vou defender essa posição na CPI o tempo todo, em respeito às pessoas, em respeito às famílias, e em respeito ao objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, é bom que se deixe isso bem claro aqui nos trabalhos dessa comissão. Muito obrigado, presidente. Bem, então, conforme combinado, nós vamos passar a palavra, então, começando pelo senhor secretário Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, disporá de 20 minutos, até 20 minutos, e logo em seguida ao senhor Ildebrando e ao senhor Rodrigo Ribas para a apresentação. Em seguida, à Agência Nacional. Senhor presidente Gustavo Valadares, senhor secretário Závio Souza Cruz, senhor deputado Ká Soares, senhor deputado André Quintão, senhor deputado Celinho do Sintrossel, senhor deputado Sargento Rodrigues, senhor deputado Antônio Carlos Arantes, cumprimento a todos os senhores, senhora deputada Beatriz, certeira, cumprimento a todos vocês, agradeço o convite, a acolhida dessa casa mais uma vez, e a oportunidade que a secretaria tem através dos seus técnicos e agentes competentes para fazer as contribuições necessárias à formação da convicção de vossas excelências. Primeiramente, realmente nós estamos aqui numa secretaria de Estado eminentemente técnica, dos servidores que nós temos, presidente, 89% são servidores de carreira, apenas 11% são servidores de recrutamento amplo. Então, nós temos aqui o Rodrigo Ribas, com mais de 10 anos de profissão, geógrafo, servidor de carreira, Hideo Brando, engenheiro de minas, servidor de carreira, com vários outros cargos. Nós temos aqui também Antônio Claré, atualmente diretor da SAI, Renato Brandão, com mais de 10 anos também, engenheiro químico da FEAM, hoje presidente da fundação, com vários outros cargos. Então, nós estamos aqui diante de servidores técnicos e que estão à disposição de vossas excelências para tratar de qualquer questão. De fato, o desastre da Vale, no município de Brumadinho, foi um baque não só à sociedade, mas também aos órgãos públicos. Além das vítimas, nós tivemos um dano ambiental significativo. Nós tivemos uma área ocupada pelo rejeito, que hoje se aponta em cerca de 290 hectares e mais 147 hectares de área de vegetação impactada, sem falar na degradação ocorrida na bacia do Paropeba e fauna e flora. O Sistema Estadual de Meio Ambiente, e mais especificamente a Secretaria, não é um órgão apenas de licenciamento ambiental. Existem diversas outras atividades que são praticadas e de relevância para a sociedade. Uma delas é justamente o pós-desastre. O nosso núcleo de emergência esteve no município de Brumadinho tão logo, eu mesmo cheguei com menos de três horas do acontecido. Nós lavramos o alto de fiscalização no mesmo dia. No dia seguinte, o alto de infração já estava lavrado. Começamos a fazer todo o diagnóstico ambiental para que pudéssemos diagnosticar a magnitude do desastre e exigir da empresa Vale toda a reparação integral com o monitoramento adequado para subsidiar a AGE nessas ações, bem como os laudos técnicos para subsidiar os ministérios públicos, quando assim o for, e dezenas de servidores envolvidos. Mas, além desse pós-desastre, nós tivemos, logo após o dia 25 de janeiro, várias notícias desencontradas que já faziam uma inflexão sobre as causas do desastre, que ainda estão sendo investigadas, mas também de suas consequências. É importante registrar que não raro se atribui ao licenciamento a responsabilidade por questões que muitas vezes são vistas como finalísticas da própria questão ambiental. Isso é um grande equívoco. Porém, ela é muito mais extensa e complexa do que apenas um mero procedimento administrativo. Existem questões sociais, existem questões ambientais, existem questões econômicas de que um procedimento administrativo de licenciamento não resolve. Resolvem, sim, políticas públicas amplas, macro e uma profunda convergência do que se pretende de políticas públicas. E aí eu digo políticas públicas não só feitas pelo Executivo, mas também pelo Executivo, Legislativo, Sociedade Civil e um comprometimento dos setores na busca do desenvolvimento sustentável. Em linhas gerais, o licenciamento em Minas tem três partes. A entrada dos processos, a respectiva análise e a sua decisão. A entrada é responsabilidade do empreendedor, onde ele traz todos os documentos técnicos que são necessários para aquela análise se iniciar. Em Minas Gerais, nós tivemos a oportunidade de incluir fatores locacionais na classificação do empreendimento. Isso decorreu da lei aprovada nesta casa em 2016. Então, os nossos empreendimentos não são apenas classificados como porte, que é o tamanho dele, e nem como o potencial poluidor no ar, no solo e na água, mas também com a localização que ele está. Isso é uma novidade que trouxe um protagonismo nesse tipo de licenciamento no país inteiro. Essa entrada de documentação, a partir daí, ela vai para um setor competente, que no estado de Minas Gerais, são um entre dez. Nós temos nove superintendências regionais e uma superintendência de projetos prioritários. essas regionais, então, nós temos uma no norte, no sul, no leste, no triângulo, na zona da mata, aqui na região central, e uma para projetos considerados prioritários. No âmbito dessas superintendências, nós temos uma equipe técnica multidisciplinar, de diversas formações, que analisam os processos e que estão ali responsáveis pelaquela análise que fizeram. E essas análises compõem, então, um parecer final que é encaminhado para a deliberação de duas formas, ou de projetos menos complexos para os respectivos superintendentes, ou naqueles projetos mais complexos, assim classificados pela própria lei, para o Conselho Estadual de Política Ambiental. Eu busquei informações sobre os licenciamentos do último ano. Os licenciamentos convencionais, nós tivemos cerca de 1.652 decisões, das quais 888 foram processos de deferimento, e 764 de arquivamento ou indeferimento. Então, em uma proporção de 54% para 46%. O licenciamento, e aí entrando especificamente no caso de dezembro, ele se tornou notório, obviamente, pelo posterior desastre, mas, assim, ao certo, ele nada mais tinha do que uma convergência com a necessidade de se eliminar barragens à montante. Ou seja, o resultado do projeto de licenciamento que foi decidido pelo COPAN era a descaracterização através do descomissionamento da barragem. Eu digo que é uma convergência, primeiro, porque nós, no ano passado, presidente, nós tivemos, exercendo a competência legal que está na lei, de fomentar por todos os meios alternativas à disposição do rejeito em barragem. Então, nós fizemos dois grandes seminários internacionais, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. No primeiro semestre, foi até noticiado, nós fizemos um seminário com a Holanda, em que, por ser um país baixo, há um avanço em tecnologias de monitoramento. Então, fizemos a visita, trouxemos a Holanda para que ela, junto com o setor responsável pelos monitoramentos, pudesse fazer uma troca de experiências, visando sempre a melhor técnica e a melhor tecnologia. Já no segundo semestre, nós realizamos um segundo seminário internacional, a partir de visita técnica à China, em que a discussão era sobre reaproveitamento do rejeito da mineração em produtos da construção civil. A China tem uma quantidade de barragem vultuosa, são mais de 12 mil, com uma porcentagem de reaproveitamento considerável, que chega de 15% a 20%. Isso porque, aqui em Minas Gerais, nós temos, para cada tonelada de minério produzido, uma tonelada de rejeito. Na China, é 4 para 1. Então, eles incentivam alternativas à disposição, e aí, por ferramentas econômicas, obviamente, e também desincentivam, através de impostos específicos, à colocação desses rejeitos na forma de barramento. Então, buscando, após o desastre, não só toda a dedicação da secretaria na recuperação e no monitoramento do pós-desastre, buscando informações com as equipes técnicas, é possível inferir e ver que nós tivemos aqui, para atividades, objetos de licenciamento, e, a propósito, nós vamos já deixar à disposição da CPI, cópia do processo de licenciamento ambiental em mídia digital, e um parecer, que era justamente esse parecer, de 112 páginas, em que a capa dele demonstra exatamente quais são as atividades que estavam sendo licenciadas. Que elas ficam listadas aqui. Essas atividades são unidade de tratamento de minérios a seco, pilha de rejeito estéreo de minério de ferro, a disposição do rejeito em cava, não em barragem, e o reaproveitamento de bens minerais dispostos em barragem, o que leva a ele fazer a eliminação dessa estrutura, após a execução do projeto, e um mineroduto externo aos limites do empreendimento minerário. Nós também temos aqui a indicação de uma equipe técnica de sete analistas ambientais com formações variadas, mais dois diretores técnicos que aprovaram, e mais um superintendente. Um projeto que também estava aqui, no parecer único, com a data de entrada de 2015. Ou seja, iniciado em 2015 e concluído em 2018. Ao fim e ao cabo, é até importante registrar que um processo desse hoje não cumpriria a lei, que dá três anos para que se fizesse uma descaracterização. Se um projeto desse entrar com o projeto de descomissionamento, o prazo não seria suficiente para este projeto aqui em específico. Ele foi concluído em 11 de dezembro de 2018. E é importante dizer que, após essa deliberação pelo COPAN, ainda não havia sido outorgado para o empreendedor Vale o certificado de licença ambiental. Não havia sido entregue o licenciamento para a empresa. Isso é muito importante, porque, para que eles tenham uma revisão periódica da segurança da barragem, eles precisam da licença ambiental, sob pena de não poderem fazer nenhuma intervenção na barragem decorrentes do projeto de descomissionamento se a Agência Nacional de Mineração não receber a revisão periódica de segurança de barragem. Se houver qualquer intervenção antes, é dever da Agência Nacional de Mineração proceder à interdição da estrutura. Isso fica muito claro na portaria 70389, de 17 de maio de 2017, que é o artigo 15, parágrafo 3º. No caso de retomada de barragens de mineração por processos de reaproveitamento de rejeitos, o empreendedor deverá executar previamente a revisão periódica de segurança, sob pena de intervenção imediata da estrutura. É óbvio que, mesmo assim, não há nenhum esquivo por parte da empresa do dever de ter o monitoramento, a comunicação de eventuais erros, anomalias, aos órgãos competentes, para que eles possam tomar todas as providências necessárias. Isso está previsto na própria Política Nacional de Segurança de Barragem, e é um de seus fundamentos. A Lei 12.334, de 2010, que diz, no artigo 4º, inciso 3, que o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la. Eventuais comunicações de erros ou equívocos ou anomalias, possivelmente a Agência Nacional de Mineração pode nos esclarecer, mas é mais importante registrar que o nosso sentimento é o mesmo sentimento dessa reportagem que saiu no Estado de São Paulo, onde um promotor diz que a Vale obstruiu a apuração. Isso porque os documentos de declaração de estabilidade, eles não foram só levados ao órgão ambiental, mas também ao próprio Ministério Público, no âmbito de inquéritos civis instaurados depois do rompimento da barragem de Fundão. Bom, face, então, a essas peculiaridades, o fato de nós, segundo informações da equipe, tratasse de uma barragem considerada inativa, e eu digo isso inativa, é porque não estava recebendo rejeito ou lama naquela estrutura, nem estava autorizado a ela aumentar, que se fala alteamento. Então, essa é uma peculiaridade. Nós tínhamos uma declaração de condição de estabilidade muito recente, em setembro do último ano. Nós temos, e a equipe técnica, isso vai mostrar vossas excelências, por diversas vezes o processo em que há questionamentos para a empresa se aquele projeto acarreta algum tipo de risco à condição de estabilidade da estrutura, e as respostas são negativas. Face a todas essas peculiaridades, nós editamos logo na sequência duas resoluções importantes. Primeiro, uma que suspendia a análise de todos os processos de barragem, sejam elas amontantes, sejam elas ajusantes. Isso por quê, deputados? Porque havia alguma coisa ali, de fundo de engenharia, que não chega aos olhos de um órgão que olha a parte socioambiental, e que as investigações vão nos mostrar, em que nos trouxe, a partir daí, uma segurança sobre as declarações de condição de estabilidade. Não é o bastante, como se prova hoje, nas barragens posteriores, em que há diversos auditores que têm mudado as suas interpretações para solicitar à Agência Nacional de Admiração a sua reclassificação, e, por isso, a partir daí, se executar os planos de ações emergenciais. No mesmo dia, nós tivemos a resolução 2765, que determinou a descaracterização de todas essas barragens amontante que ainda estavam em operação ou inativas, que nós temos ainda no Estado o número de 49. Foi dado, conferido, um prazo de três anos para todas essas descaracterizações, e ainda a previsão de criação de um comitê que pudesse estabelecer, com os melhores especialistas, um apoio à agência no estabelecimento de referências técnicas para a execução desses projetos. Para finalizar, o que nós temos de cenário hoje? Primeiro, por prudência e precaução da secretaria e das suas entidades, nós temos que realmente aguardar a apuração das causas técnicas, das perícias, das investigações sobre a real causa do rompimento, do colapso daquela estrutura. Segundo, nós temos que operacionalizar a regulamentação da Lei 23.291, que é a lei aprovada aqui, recentemente sancionada pelo governador, chamada Lei do Mar de Lama. Pós essa legislação, nós editamos uma nova resolução conjunta, de número 2784, e todas essas normas eu vou deixar com vossas excelências, em que ela relata o fato do próprio governo federal, através do Diário Oficial da União, ter editado duas resoluções do Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastre, em que eles também propõem uma revisão normativa no âmbito da política nacional de segurança de barragens. Nós temos a consideração de que a Lei nº 21.972 ainda nos outorga esse dever de fomento a alternativas tecnológicas, do ponto de vista de políticas, e isso é muito importante que se faça através de troca de experiências, das buscas de encontros internacionais com os setores para o desenvolvimento sempre das melhores técnicas e tecnologias, e duas novas resoluções, uma da NM, de número 04, e uma reunião da Comissão Extraordinária de Meio Ambiente, aqui da Assembleia, e dois requerimentos dessa comissão, de número 806 e 807. Manteve-se nessa resolução a determinação da descaracterização por três anos. Se ganhou muito, no nosso entendimento, do ponto de vista da continuidade, de análise de processos, o fato de que, para controle social, por parte do cidadão, pela primeira vez, nós teremos, num único processo administrativo, que poderia ser no âmbito federal? Poderia. Poderia ser aqui? Poderia. Foi decidido que será no Estado. Pela primeira vez, nós teremos, num único processo, a integralização de vários outros documentos que, para a sua ciência, era necessário que o cidadão percorresse diversos outros órgãos. Há exemplos do plano de ação emergencial, tinha que ir na Defesa Civil Municipal. Da Auditoria Integral de Segurança, tinha que solicitar ao empreendedor. Da condição de estabilidade da Política Nacional de Segurança, de barragem, tinha que solicitar à Agência Nacional de Mineração. Agora, pela lei, você terá todos os processos, todos os estudos, num único procedimento. Mas isso traz um desafio, que é justamente a parte da regulamentação. É necessário que todos os órgãos possam intervir neste processo, de modo a assegurar que aquilo que está sendo apresentado no licenciamento ambiental venha chancelado, autorizado ou aprovado por algum desses órgãos. Porque, se não, salvo contrário, nós levaremos a um analista ambiental cuja expertise, cujo olhar, não é propriamente um olhar daquele tipo de estudo, e aí, por sua vez, nós teremos que solicitar um órgão interveniente para vir ao processo e se manifestar sobre a aprovação daquele estudo, dando segurança não só ao órgão ambiental, mas também ao destinatário da licença ambiental e da própria sociedade. E, por fim, encerro dizendo que considero importante não só essa regulamentação, que nós demos aqui o prazo para que seja apresentada em 90 dias ao Conselho Estadual de Política Ambiental e continuo posicionando sobre a necessidade de que, porque a própria lei continua com os modelos das auditorias, da necessidade, preemente, de que este modelo de governança também possa revisto, possa ser revisto, bem como conceitos, bem como métodos, bem como critérios de engenharia, pelos órgãos técnicos responsáveis por esse tipo de discussão, por esse tipo de deliberação. E, sem falar, obviamente, e creio que acontecerá, de um investimento, de fato, na migração tecnológica, visando uma mineração que traga para Minas Gerais uma tranquilidade, uma segurança e um desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Eu agradeço a participação inicial do secretário do meio ambiente, senhor Germano Luiz Gomes Vieira, e, dando prosseguimento agora, passo a palavra ao senhor Ildebrando Canabrava Rodrigues Neto, subsecretário de regularização ambiental, também da SEMAD. Desporá também de até 20 minutos. Boa tarde, senhor presidente, demais deputados, deputados, senhoras e senhores presentes. Como o secretário adiantou, meu nome é Ildebrando Canabrava Rodrigues Neto, sou engenheiro de Minas, especialista em gestão ambiental e gestor ambiental de carreira da SEMAD. Já trabalhei com processos de licenciamento ambiental de minerações, com a fiscalização ambiental, gestão de duas regionais e estou como subsecretário de regularização ambiental, que é a pasta que trata dos procedimentos de licenciamento. Eu preparei aqui hoje para os senhores uma apresentação que visa clarear de modo geral como é feito o processo de licenciamento ambiental no estado de Minas. Os aspectos específicos do processo de licenciamento da barragem 1, o superintendente da SUPRE vai apresentar. Então, o objetivo dessa apresentação aqui é deixar o mais claro possível para os senhores como é o trânsito do licenciamento ambiental aqui no estado e clarear alguns pontos que já foram trazidos aqui nessa CPI. Qualquer dúvida que os senhores tiverem, eu estou à inteira disposição para clarear. como já foi adiantado também, o processo de licenciamento ambiental ele é um dos instrumentos de gestão trazidos pela Política Nacional de Meio Ambiente. Um deles. E ele possui diversas legislações atreladas a esse procedimento. Eu vou focar aqui nas três principais que são a RIMO, são a base do nosso licenciamento ambiental aqui no estado. Uma delas é a lei 21.972 de 2016 que foi aprovada por esta casa que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos e da outras providências que é o SISEMA. O decreto estadual 47.383 de 2018 que é o decreto que traz os procedimentos básicos do nosso licenciamento ambiental e o que deve ser feito no caso dos empreendedores descumprirem esses procedimentos. São as autuações, as multas, os embargos, as suspensões. E a deliberação normativa 217 de 2017 que estabelece critérios para classificação segundo o porte potencial poluidor e com base na classe e nos critérios locacionais define quais são as modalidades de licenciamento que serão feitas aqui no estado. A deliberação normativa essa DN 217 ela tem um anexo que tem centenas de atividades listadas. Se um empreendedor quer licenciar quer empreender aqui no estado se a atividade estiver listada nesse anexo ela é passivo de licenciamento se não estiver listada ela não é passivo de licenciamento só como exemplo vamos falar minério de ferro por óbvio minério de ferro é passivo de licenciamento aqui no estado a lavra dele então ele está listado ali na listagem a passivo de licenciamento uma oficina mecânica familiar ela não está listada então não é passivo de licenciamento o primeiro passo do nosso procedimento é esse é passivo ou não é de licenciamento se for entra a parte de classificação que já foi alvo de discussão aqui nessa CPI a classificação do ponto de vista ambiental ela é feita conforme porte e potencial poluidor porte ao tamanho porte ao volume de produção é a área no caso de civicultura por exemplo porte ao tamanho do empreendimento potencial poluidor tem relação com a atividade aquela atividade independente do tamanho ela tem um potencial poluidor degradador de ar, água e solo x que pode ser pequeno médio ou grande o que é importante ficar claro nesse slide é que não existe a discricionariedade do órgão de mudar esse porte esse potencial poluidor é uma tabela é uma tabela mesmo tem todas as atividades com os portes e os potenciais poluidores e esses potenciais poluidores e os portes são fixos o empreendimento que vai fazer por exemplo fabricação de cimento o potencial poluidor dele vai ser sempre G se o tamanho desse empreendimento se o porte for 300 toneladas ano vai ser sempre M não existe o poder discricionário de um gestor de um analista de mudar isso é fixo então o porte potencial poluidor não existe discricionariedade sabendo o porte potencial poluidor mais uma vez não existe discricionariedade nós temos uma tabela que compara conforme porte potencial poluidor para classificar os empreendimentos no estado de Minas essa classificação varia de classe 1 a 6 então o empreendimento com um porte G e um potencial poluidor G vai ser sempre classe 6 não tem jeito de diminuir nem aumentar vamos supor que fosse 4 eu não consigo aumentar para classe 6 porque eu entendo que deveria ser é fixo não existe a discricionariedade é importante deixar claro que existem casos que o empreendedor pode entrar com uma classe e sair com outra pode vamos dar um exemplo aqui o empreendedor de silvicultura pediu x hectares de plantio durante a análise do licenciamento eu vou mostrar para os senhores aqui os critérios de vedação e restrição foi detectado que ele não pode plantar nesses x hectares só em meio x aí a licença ambiental vai ser finalizada para meio x com isso o porte pode a classe pode cair mas não é discricionário é fixo é tabelado aqui o secretário já adiantou o estado de Minas foi pioneiro em trazer os critérios locacionais para a gente que já trabalha com licenciamento que está na ponta fazendo o processo foi um avanço espetacular o que que é nós já temos a classe do empreendimento nós vamos analisar agora os critérios locacionais ver se ele é zero, um ou dois o que que é isso vamos pensar duas indústrias idênticas uma indústria vai ser instalada num distrito industrial a outra indústria vai ser instalada no meio da floresta de Mata Atlântica por óbvio o projeto dessa indústria que está pedindo para ser instalado no meio de uma floresta de Mata Atlântica ele precisa de critérios adicionais ele tem critérios locacionais diferentes precisa de estudos diferentes essa é a ideia do critério locacional e foi um grande avanço para o estado aqui nós não estamos tratando de classe esse quadro que já foi apresentado ele trata de modalidade a classe até o quadro anterior aqui a gente pega a classe mais o critério locacional e chega na modalidade de licenciamento é como o processo administrativo vai ser feito não tem a ver com classe mais aqui são os critérios locacionais que nós aplicamos aqui no estado só para os senhores terem ideia por exemplo empreendimento localizado em unidades de conservação por óbvio é o maior critério locacional peso 2 supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias peso 2 também eu vou ler só alguns exemplos captação de água superficial em área de conflito peso 1 são os critérios locacionais como que o empreendedor e nós analistas sabemos quais critérios locacionais que são aplicáveis a cada caso nós desenvolvemos a IDE a infraestrutura de dados espaciais do SISEMA é um instrumento muito bom de gestão que tem mais de 300 camadas de informação e são camadas que estão constantemente sendo atualizadas por exemplo as últimas atualizações as quatro últimas foi no mês de abril foi agora elas estão constantemente sendo atualizadas alguns exemplos de informações nós temos todos os critérios locacionais aqui e temos mais informações também por exemplo aqui é um mapa do bioma da Mata Atlântica então se o empreendedor ele vai pegar a área diretamente afetada dele e vai plotar na IDE e ele vai saber olha eu estou em área de Mata Atlântica eu não estou isso é um passo muito grande ele já vai entrar sabendo disso e o analista também ele já vai saber que aquele empreendimento está no bioma aqui olha a quantidade de informação que tem aqui tem só duas camadas de informação no caso aqui é sobre cavidades que é a potencialidade de ocorrência de cavidades que são cavernas e a outra informação são as áreas de influência de cavernas cada caverna tem uma área de influência que é uma área de proteção essa informação é importantíssima porque por exemplo se for uma cavidade de máxima relevância uma cavidade muito importante do ponto de vista de espelhotemas é uma cavidade importante ela não pode ser suprimida independente se for utilidade pública nada não pode aqui nós temos informações disponíveis georreferenciadas tanto para o empreendedor quanto para o analista quanto para órgãos de controle para qualquer deputado presidente vossa excelência fez uma advertência a senhora Maria Tereza que esteve aqui deu uma excelente contribuição graças a Deus que ainda tinha ela lá eu esperava que tivesse muito mais Maria Tereza lá no Copan pelo menos não teria sido o que a gente percebeu e é a opinião minha é a opinião desse deputado um jogo de cartas marcadas para aprovar todos os empreendimentos da Vale da Vale da Vale assassina que nós estamos tratando eu estou percebendo presidente e aqui eu da mesma forma que eu adverti a senhora Maria Tereza logo no início eu estou percebendo que o senhor Hildebrando Canabrava não está trazendo aqui uma contribuição direta para o objetivo e objeto da comissão parlamentar de queda então em respeito a consideração trazida pela dona Maria Tereza que foi muito e deu uma contribuição enorme e com base na contribuição dela nós temos aqui vários documentos que foram extraídos inclusive da própria SEMAD da SUPRE da ATA que até então um cidadão disse que não tinha e depois apareceu inclusive da forma promíscua que a SEMAD estava tratando essas questões com a Vale eu sugiro presidente que vossa excelência pudesse pedir ao nosso colaborador já que ele não é aqui ele não está depondo nem na condição de investigação investigado ou testemunha que ele se adesse ao objeto do requerimento previsto na comissão parlamentar de queda pela ordem presidente deputada Beatriz nós fizemos um procedimento aqui na nossa comissão parlamentar de inquérito na perspectiva de ouvir convidados testemunhas ou aqueles que serão convocados estritamente sobre o objeto da CPI e nós pactuamos que eventuais questões que envolvam a mineração mas que ampliem ao objeto nós trataríamos nas comissões permanentes então eu faço a solicitação presidente para que os nossos convidados discutam o objeto da comissão parlamentar de inquérito a forma como a secretaria de meio ambiente funciona é importante para que nós possamos discutir o conjunto de informações em relação inclusive a como a mineração atua em outros lugares mas na reunião passada nós nos ativemos ao objeto que foi exclusivamente córrego do feijão então eu reitero para que as considerações feitas pelos convidados de hoje também se restringam a córrego do feijão eu queria pedir permissão para discordar um pouco eu acho que para que a gente entenda se há ou não relação entre o que aconteceu e o processo de licenciamento eu acho muito positivo que os deputados dominem na sua totalidade o processo de licenciamento acho que essa compreensão é muito importante para que a gente possa avaliar se o processo de licenciamento participa ou não e em que grau da responsabilidade no ocorrido pela ordem presidente quando a convocada da reunião anterior entrou nessa seara ela foi impedida de continuar por nós pela comissão parlamentar de inquérito então talvez uma suspensão de cinco minutos para que a gente possa conversar melhor mas é preciso então porque senão uma pessoa na CPI é tratada de uma forma e outra tratada de outra forma parece que ao início da apresentação do subsecretário Odebrando ele disse que tratariam da questão específica não sei se ele ou se o senhor Rodrigo Ribas com relação a a a a barragem de Brumadinho eu perguntaria se nós poderíamos já passar diretamente a esta questão e deixaríamos subsecretário Odebrando para a fase de questionamento porque é bem provável que surjam questionamentos com relação ao licenciamento como um todo da secretaria aos processos de licenciamento na secretaria de estado e meio ambiente perguntaria se nós poderíamos deixar para o fim é pertinente a colocação do deputado sargento Rodrigo e da deputada Beatriz Serqueira a do deputado Sábio Sousa Cruz também o é mas como assim fizemos em outras reuniões com outros convidados todos convidados até então para que a gente não use dois pesos duas medidas faremos dessa forma então eu vou passar agora ao senhor Rodrigo Ribas para tratar especificamente do caso da barragem de Brumadinho e depois na fase de perguntas com certeza surgirão correlação com o que o senhor estava expondo deixando já informando aos demais pares aqui porque já houve um questionamento já estava combinado previamente aqui entre nós inclusive falado neste microfone que usariam da palavra inicialmente o secretário subsecretário e o senhor e o senhor Rodrigo Ribas que também é superintendente de projetos prioritários pela SEMAD e depois agência nacional de mineração e assim permanecerá eu quero só antes de passar a palavra ao senhor Rodrigo Ribas agradecer a presença dos familiares das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho na pessoa da senhora Andressa Aparecida que esteve conosco lá em Brumadinho há cerca de duas duas semanas atrás se não me engano mãe do Bruno que é Andressa falei Andressa mãe do Bruno que é uma das dos ainda não encontrados né são ainda 60 Andressa 49 49 ainda não encontrados por conta do rompimento da barragem passo então a palavra ao senhor Rodrigo Ribas esporá também de 20 minutos em seguida para já o senhor Jânio Alves Leite que é o gerente regional da agência nacional de mineração muito obrigado senhor presidente senhores deputados eu vou pedir desculpas aos senhores porque em alguns momentos eu vou ter que parar um pouco explicar algumas coisas que se tratavam das competências que estavam na apresentação que o subsecretário Delbrando estava fazendo então talvez a gente tenha que andar um pouco para frente e para trás é só nessa linha que eu quero insistir porque como é que nós vamos avaliar se o procedimento no caso específico foi correto se a gente não sabe a regra geral sabe então eu acho que era fundamental sabermos a regra geral para saber se nesse caso em específico se foi dado o tratamento que prevê a norma por isso que é preciso conhecer a norma na sua integralidade eu só queria fazer uma consideração eu estava acompanhando atentamente a fala do Delbrando e o Delbrando saiu um pouco do tema não saindo mas ele quis explicar o porquê que ao entrar num processo entra com a classificação e sai com outra aí ele fez um exemplo de um outro tipo que não está ligado ao acidente de Brumadinho para poder tentar entender para que nós possamos entender por que que uma classificação eu acho que isso também aconteceu com a Maria Tereza mas foi só para um exemplo para contextualizar a fala então nesse sentido eu acho que o deputado de Sávio está correto da gente poder entender com mais propriedade para a gente poder analisar todos os depoimentos aqui presentes aqui presidente vamos continuar passando a palavra ao senhor Rodrigo se necessário for por conta da dúvida da regra geral que eu tenho certeza também aparecerão questionamentos com relação à regra geral aí pediríamos a intervenção do senhor subsecretário Delbrando muito obrigado deputado bom então eu vou tratar eu vou tentar ser bastante breve e objetivo em relação à apresentação para que a gente possa ao final a partir das dúvidas dos senhores esclarecer cada um dos pontos até tentando ser prático eu não sei se a secretaria na última quinta-feira teve a oportunidade de acompanhar eu sei que não teve o ao vivo mas pelo site da assembleia eu sei que havia a possibilidade de acompanhar o testemunho não sei se testemunho a colaboração da senhora Maria Tereza Corujo se possível que fosse inclusive na linha dos questionamentos que foram levantados por ela e que eu acho que é o questionamento até de alguns deputados aqui desta comissão porque aí já vai a parte final senhor presidente da apresentação do subsecretário ela entra em alguns esclarecimentos da senhora Maria Tereza e o que seria complementada pelo superintendente então eu rogo se possível que ele então vá direto a essa parte final das competências e aí a gente passa essa parte inicial dele que era das regras geral mas vai exatamente nos pontos que foram colocados pela senhora Maria Tereza então vamos fazer assim de forma bem objetiva e em seguida o senhor Rodrigo eu peço que volte a apresentação então por favor a minha que era a outra vou ser bem direto vou direto na parte de competência senhor presidente e demais deputados enquanto está trocando a apresentação só deixar claro que o objetivo é auxiliar trazer todas as informações possíveis estou inteira à disposição assim como foi o caso da nossa última convidada tenho certeza que todos vão colaborar muito vamos lá eu vou direto para não está funcionando aqui ainda eu vou pular a parte do licenciamento vou direto na questão de análise de risco então que foi um ponto trazido aqui nessa nessa CPI para falar de análise de risco não não está funcionando tá eu não dei uma travada ali para falar de análise de risco nós temos que saber qual que é o órgão fiscalizador de barragens de mineração conforme a política nacional de segurança de barragens que é o órgão autorgante de direitos minerários que é a ANM que está aqui presente e não está funcionando gente sobe por favor mais um que é a ANM só para informar para os senhores os dois próximos slides são documentos que nós estamos trazendo em via digital vai ficar com os senhores o próximo slide é um parecer da AGE que é assinado pelo procurador-geral então é um parecer vinculativo todos os servidores do SISEMA tem que cumprir esse parecer e a conclusão dele é a mesma da lei de política nacional o órgão fiscalizador de segurança ANM sendo que a SEMAD fica como fiscalizadora dos aspectos ambientais além desse nós estamos deixando aqui com os senhores também o acórdão 2440 de 2016 do Tribunal de Contas da União que tem a mesma conclusão com base nisso pode passar por favor nós vamos tratar da questão de risco que foi um assunto tratado aqui como órgão fiscalizador da Polícia Nacional de Segurança de Barragens eu não vou adentrar muito porque a ANM está aqui vai poder falar o DNPM atual a ANM publicou a portaria 70.389 de 2017 e eu vou ler aqui na íntegra o artigo 5º dela as barragens de mineração serão classificadas pelo DNPM em consonância com o artigo 7º da lei 12.334 de 2010 que é a Política Nacional de Segurança de Barragens de acordo com o quadro de classificação quanto a categoria de risco e dano potencial associado nas classes A, B, C, D e E constantes no anexo 1 então é bem claro qual o órgão que faz a análise faz a classificação de risco é o órgão federal pode passar por favor estou indo bem direto tá senhores como foi solicitado não vou adentrar no mérito deixar para a ANM falar classificação de risco leva em consideração características técnicas estudos de estado de conservação plano de segurança de barragens pode passar por favor e a classificação quando ao dano potencial associado lembrando a classificação do DNPM que leva em consideração o volume total do reservatório existência de população ajusante impacto ambiental e impacto socioeconômico pode passar por favor aqui é a diferença das duas classificações para deixar o mais claro possível a classificação do órgão ambiental é aquela que eu iniciei falando é quanto ao porte e potencial poluidor em ar, água e sol órgão ambiental porte, potencial poluidor classificação da ANM em quanto ao risco e dano potencial associado essa apresentação já está com os senhores também pode passar por favor mais uma outro assunto que foi tratado aqui é quanto a zona de autossalvamento a questão dos trabalhadores que estavam ali embaixo mais uma vez exercendo a sua competência de órgão fiscalizador da política nacional o DNPM na mesma portaria traz a estrutura e o conteúdo mínimo do plano de segurança de barragens é um anexo dessa portaria da qual eu destaco aqui o volume 1 declaração de classificação de barragens pelo DNPM quanto a categoria de risco e dano potencial associado e no volume 5 eu vou destacar a resta responsabilidades do plano de ação de emergência de barragens de rejeito empreendedor coordenador do plano de ação de emergência equipe técnica e defesa civil são esses os órgãos que estão listados como responsáveis do plano de ação de emergência essa portaria ela é longa mas ela é muito importante é importante que todos tenham ciência de todo o conteúdo dela eu vou focar aqui agora pode passar por favor no artigo 34 que traz as competências do empreendedor quanto ao plano de ação de emergência do empreendedor são 23 incisos mas eu separei alguns aqui que são muito importantes para a gente ter ciência de qual a competência que o empreendedor tinha que ter feito se ele fez ou não fez as investigações vão trazer mas isso aqui é obrigação do empreendedor dessa portaria são muitos mas é importante os senhores vão ver providenciar a elaboração do plano de ação de emergência a elaboração de barragem de mineração incluindo o estudo e o mapa de inundações disponibilizar informações de ordem técnica para defesa civil as prefeituras e demais instituições indicadas pelo governo municipal quando solicitado formalmente promover treinamentos internos no máximo a cada seis meses e manter os respectivos registros de atividades então os treinamentos internos a responsabilidade do empreendedor apoiar e participar de simulados de situações de emergência realizados de acordo com o artigo oitavo da lei 12.608 de 19 de abril de 2012 essa lei é a política nacional de proteção e defesa civil em conjunto com as prefeituras organismos de defesa civil equipe de segurança de barragens demais empregados do empreendimento e população compreendida na zona de autossalvamento devendo manter registro dessas atividades no volume 5 fornecer aos organismos de defesa civil municipais os elementos necessários para a elaboração dos planos de contingência em toda a extensão do mapa de inundação o plano de contingência é um instrumento importantíssimo que é um instrumento que traz quais são as ações necessárias a serem executadas caso venha a ocorrer algum desastre e ele trata também de ações preventivas que são simulados os simulados são feitos e com base nesses simulados ver se precisa adequar alguma coisa ou não o plano de contingência é esse instrumento prestar apoio técnico aos municípios tudo isso é do empreendedor potencialmente impactados nas ações de elaboração e desenvolvimento dos planos de contingência municipais estabelecer em conjunto com a defesa civil estratégias de alerta comunicação e orientação à população potencialmente afetada na zona de autossalvamento dando uma resumida e esse daqui é muito importante esse manual que vai estar citado nesse inciso aqui nós trouxemos em via digital para os senhores completos instalar nas comunidades inseridas na zona de autossalvamento sistema de alarme contemplando sirenes e outros mecanismos de alerta adequados ao eficiente alerta na zona de autossalvamento tendo como base o item 5.3 do caderno de orientações para apoio à elaboração de planos de contingência municipais para barragens instituído pela portaria 187 de 26 de outubro de 2016 este caderno este manual foi o documento elaborado pela defesa civil nacional para as defesas civis informando como deve ser elaborado e executado os planos de contingência lá tem tudo as competências o que tem que ser feito nós deixamos cópia com os senhores desse manual ele foi criado via uma portaria federal tem todas as competências nele pode passar por favor é este manual aí que vai ficar com os senhores pode passar como tem que ser mais direto pode pular esse tópico se alguém tiver alguma dúvida eu vou esclarecer pode passar este ponto foi um ponto tratado nas reuniões anteriores foi apresentado aqui para os senhores um documento relacionado a um acórdão do tribunal de contas do estado que este documento informava que as ações não tinham sido feitas ainda este documento que foi apresentado aqui é um documento desatualizado a decisão do tribunal de contas do estado ela foi tomada em 27 de junho de 2018 este é o documento atualizado e eu vou ler para os senhores vistos os relatos e discutidos esses autos acordam os excelentes senhores conselheiros do tribunal pleno por unanimidade na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas diante das razões expendidas no voto do relator em registrar que a documentação encaminhada pela secretaria de estado de desenvolvimento econômico ciência tecnologia ensino superior sedect e pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad comprova que as ações e medidas nela consignadas atenderam as recomendações desse tribunal com substanciadas no acordo proferido nos autos da auditoria operacional 95 14 31 então era um total de 37 ações dessas 37 32 já estão concluídas e 5 estão em execução conforme cronograma então a informação atualizada desse acordo é que ele já foi as ações já foram aprovadas 32 concluídas e 5 em execução conforme cronograma do acordo eu agradeço pela oportunidade e reforço que eu estou inteira à disposição muito obrigado obrigado pela por entender as razões da CPI de focarmos o único e exclusivamente no objeto a ser investigado por essa comissão eu passo agora a palavra ao senhor Rodrigo Ribas superintendente de projetos prioritários também da SEMAD explorar também de até 20 minutos novamente senhor deputado presidente muito obrigado pela palavra senhores deputados reiterando aqui o que o secretário Germano subsecretário Delbrando já falaram nosso intento aqui é prestar todas as informações necessárias para contribuir com essa comissão parlamentar de forma a chegar no melhor juízo daquilo que ocorreu em Brumadinho bom voltando então ao licenciamento ambiental da mina do Corro do Feijão eu vou tentar ser bastante breve e tocar nos pontos que nós consideramos que foram fundamentais no debate ocorrido aqui na última quinta-feira sem deixar de esclarecer o resto do processo para que todos entendam em primeiro lugar aqui não passa em primeiro lugar deu certo o que acontece eu estou olhando lá e olhando aqui fazer o histórico do empreendimento para que todos possam entender é uma barragem que foi construída e começou a operar em 1976 em 1976 não havia legislação ambiental no Brasil então não havia uma forma de regulamentação do licenciamento ou das atividades que se implantavam no Brasil e o que havia então era o entendimento da engenharia de quais seriam os métodos mais interessantes do ponto de vista da segurança do ponto de vista da sua execução e do ponto de vista do custo nós não temos dúvida em relação a isso que a variável custo entrou nessa escolha é uma barragem que foi construída por uma outra mineradora que depois em 2000 ela foi adquirida pela Vale ela foi adquirida pela Vale já com uma série de altiamentos construídos ali a gente tem eu não sei se os senhores conseguem ler completamente a gente tem um um histórico do empreendimento em 1976 ela começa a operar em 1982 até 2007 foram as etapas de altiamento foram nove altiamentos oito altiamentos a montante um altiamento em linha de centro então durante esse período todo ela foi sendo altiada em 82 a barragem começou a ser licenciada foi um licenciamento de operação corretiva Minas Gerais produziu a primeira norma para licenciamento em 1990 deliberação normativa COPAN 01 de 1990 então foi a partir daí que os empreendimentos foram convocados ao licenciamento então nós já tínhamos ali em 1982 o primeiro licenciamento de forma corretiva em 1992 perdão é 92 a licença corretiva em 2002 a primeira revalidação da licença de operação começou em 82 os altiamentos isso e o licenciamento em 92 92 isso eu acho que eu me me enrolei em relação a 82 92 perdão senhor deputado então em 92 começa o licenciamento em 2002 a primeira revalidação da licença de operação e em 2009 a licença de operação corretiva que pretendeu inclusive autorizar mais um altiamento havia um procedimento que era um pouco mais não vou chamar de complicado mais complexo do que é agora os procedimentos agora eles são muito claros a gente tem padronização de procedimento então cada etapa está descrita nessa padronização e naquela época naquele momento não havia uma clareza em relação a esses procedimentos então os procedimentos daquela época tratavam do licenciamento operacional corretivo e tratavam do altiamento em 2011 o empreendedor entrou com uma nova licença de operação perdão nova revalidação foi revalidada em 2013 essa licença que foi revalidada em 2013 propunha também a disposição de rejeitos na barragem e ela estava vigente até o rompimento a licença ela vige durante o seu prazo de validade e se o empreendedor entrar com o pedido de revalidação da licença com 120 dias antes do seu vencimento ele tem a prorrogação automática do prazo de vigência da licença conforme a lei complementar 140 propõe então era uma licença que estava vigente naquele momento em 2015 ele entra com o pedido de licenciamento esse que foi alvo do julgamento em dezembro e que o secretário já demonstrou aqui nós vamos mais na frente tratar de quais foram os temas e que ele propõe em 2015 o descomissionamento da barragem o reaproveitamento econômico dos rejeitos dispostos na barragem e o seu descomissionamento em 2016 interrompe o lançamento de rejeitos na barragem então a partir de 2016 já não havia mais lançamento mesmo que ele tivesse naquele momento licença válida para poder fazer o lançamento ele já tinha paralisado 2016 2017 2018 foi o prazo de licenciamento desse empreendimento ele entra em 2015 nos anos de 16 17 18 de licenciamento com as vistorias pela Supran Central e pela Supri nesse prazo em 2018 no final de 2018 discussão e julgamento da licença pois não então em 2016 foi aprovada também uma regulamentação pela CEMAD que proibia o licenciamento de novas barragens pelo processo amontante e proibia também o alteamento de barragens que tivessem tido qualquer etapa de alteamento pelo processo amontante então também por causa desse instrumento ele já deve ter interrompido em 2016 porque já havia uma norma criada que proibia que ele viesse a altear perfeito deputado então não havia no processo de licenciamento nem a análise de novo lançamento nem de alteamento da barragem o deputado Sáfes tem completa razão já havia a proibição formal de se fazer isso e já havia também foi criado o código que até então não existia para aproveitamento econômico dos rejeitos em barragem até 2016 não havia esse código o subsecretário Del Brando falou aqui a respeito das listagens é importante lembrar disso até 2016 não se licenciava a retirada de rejeito da barragem pelo código de aproveitamento econômico de rejeitos era um código geral que era utilizado mas na frente isso é importante deputados porque mais na frente nós vamos mostrar qual que é o histórico de enquadramento da atividade e aí em 25 do 1 o rompimento em 26 do 1 a paralisação das atividades por meio do alto de infração aqui para os senhores terem uma ideia do que é a barragem quando a gente faz uma vistoria esse não passou essa imagem aí é exatamente o rejeito que está depositado dentro da barragem B1 da mina Corrego do Feijão como houve a paralisação da disposição de rejeito tende a estabilização a parte de cima do solo seca não tem água depositada nela e começa a nascer vegetação o que é um indicativo de que ela está estável de que aquilo ali não tem disposição mais que não está acontecendo nada em termos de atividade econômica ali do ponto de vista da segurança não há possibilidade técnica de se atestar com uma análise puramente visual da barragem de se havia ou não havia alguma coisa acontecendo embaixo em termos de segurança se tinha ou se não tinha movimentação de água no substrato mas do ponto de vista ambiental que é o nosso alcance em termos de competência o que a gente percebeu é que ela estava paralisada e que não tinha disposição bom o que foi proposto para o licenciamento em córrego do feijão o licenciamento em córrego do feijão ele atingia as seguintes atividades isso no final quando nós pautamos a proposta pautamos o processo uma unidade de tratamento de minerais a seco na verdade é uma ampliação da UTM deles a seco ampliação da pilha de rejeito estéreo disposição de estéreo em cava o reaproveitamento de bens minerais dispostos em barragem esse código só passou a existir em 2016 e o mineroduto ou rejeitoduto externo aos limites de empreendimentos minerais na verdade foi até um enquadramento equivocado porque o mineroduto é interno ao empreendimento interno ao empreendimento ele sequer era passivo de licenciamento mas mesmo assim uma vez que ele foi listado e ele foi descrito nós o mantivemos na nossa análise sem nenhum prejuízo e qual que era o tratamento a retirada do resíduo da barragem levando a retirada mecânica com pá carregadeira e caminhão da barragem o projeto previa essa retirada mecânica levando até o beneficiamento a unidade de tratamento de minérios já existente lá independente da ampliação já havia uma unidade existente esse tratamento separaria em duas frações uma fração que tinha viabilidade econômica que seria vendida aí o código nacional de mineração inclusive obriga o empreendedor a vender aquilo que é economicamente viável não pode imobilizar ativo da união e aquilo que não tem viabilidade econômica o novo rejeito que seria uma parcela cerca de 50% do que foi do que foi retirado da barragem seria novamente disposto como rejeito empilhado numa pilha ou empilhado dentro da cava seriam as duas formas de disposição de nova disposição dos rejeitos gerados como os senhores veem não tem nenhuma previsão nesse caso de disposição em barragem não havia barragem mais no empreendimento na proposta nova eu vou pedir para você passar mais rapidinho mas só um minutinho o que é então em termos de projeto para que a gente possa imaginar o que eles tinham proposto no projeto que foi o que nós analisamos esse é um desenho em etapas que mostram ali à direita no centro da imagem a barragem 1 a que se rompeu à esquerda a barragem 6 a que foi atingida mas não chegou a se romper e abaixo aqui as estruturas técnicas as estruturas de trabalho da mina Corrego do Feijão em tese o que eles tinham proposto que não chegou a acontecer foi o seguinte só pode passar por favor então lá em cima a gente tem a barragem traz para a instalação de tratamento de minério e leva para a cava de feijão próximo 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 se os senhores verem lá na barragem ela está reduzindo o seu tamanho próximo 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 e no final das contas do projeto em de 10 a 12 anos o que se propunha naquele projeto era trazer para aquela área onde houve a barragem a recuperação ambiental e a eliminação da estrutura a estrutura deixaria de existir é claro esse é só um desenho esquemático o projeto não seria exatamente esse ele levaria alguns anos para chegar nessa estrutura de recuperação ambiental de 5 a 10 anos para ter uma vegetação mais substancial mas era basicamente essa proposta que nós analisamos em relação a barragem de B1 próximo e aí a pergunta que se faz depois disso se o descomissionamento então é uma boa opção certamente que o descomissionamento é uma boa opção é tão boa opção que a lei trouxe a obrigatoriedade do descomissionamento das barragens que foram alteadas a montante em algum momento isso já está determinado mas antes disso antes mesmo da proposta legal nós temos aqui como um exemplo também num processo que foi analisado pela superintendência de projetos prioritários uma manifestação do Ministério Público Estadual solicitando num projeto mais extenso mais complexo em que havia também uma proposta de aproveitamento econômico do minério depositado em barragem para que fosse feito o que a gente chama de fracionamento da licença retirar o licenciamento da barragem do reaproveitamento de dentro do processo integral para que ele pudesse ter mais celeridade essa que foi exatamente a proposta do Ministério Público Estadual para que o processo de uma outra barragem de um outro empreendimento e não esse aqui eu estou trazendo como exemplo tivesse mais celeridade mostrando que o descomissionamento é uma boa proposta para todas as atividades e aí a outra pergunta que se faz é e o descomissionamento é seguro? a rigor nós do meio ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente não temos como garantir a segurança do descomissionamento mas de maneira proativa de maneira a trazer para dentro do processo a referência necessária para que nós pudéssemos continuar na análise nós solicitamos do empreendedor que fizesse a apresentação de relatório técnico de um ofício com relatório técnico dizendo-se a atividade de descomissionamento teria algum impacto em relação aos níveis de segurança da barragem o empreendedor então apresentou um ofício eu trouxe aqui apenas as considerações finais porque o ofício é duas ou três páginas dizendo que com o sequenciamento proposto de retirada as condições de estabilidade estariam satisfeitas na verdade no ofício ele diz até que elas seriam maiores do que o mínimo o mínimo é 1.5 seria 3 pontos alguma coisa o grau de segurança da estabilidade da barragem então a gente não tem a competência legal para analisar a segurança da barragem ou a estabilidade da barragem mas nós solicitamos que no âmbito desse projeto de comissionamento fosse garantida a estabilidade durante a sua execução o empreendedor trouxe essa informação na verdade durante o processo e assim bom o secretário já fez referência ao material digital que nós vamos deixar com essa comissão o processo de licenciamento está na íntegra digitalizado aqui então todos os documentos estão aqui disponíveis para os senhores e se os senhores procurarem tem um pouco mais de uma dezena de declarações fora claro as declarações de estabilidade que são feitas a ANM registradas no SIGBM e a FEAM registradas no BDA nos documentos o empreendedor declara mais de uma dúzia de vezes que a barragem é estável então assim a quantidade de vezes de documentos apresentados garantindo a estabilidade nesse processo poderá ser observada pelos senhores nesse caso quanto ao correto enquadramento essa foi uma questão muito discutida o secretário de Obran o subsecretário de Obran faria uma exposição técnica mais robusta nesse caso mas a grande discussão é a seguinte começou como classe seis e terminou como classe quatro isso é importante é verdade que o reaproveitamento de bens minerais dispostos em barragem os senhores vão ver está ali colocado não é lavra não tem disposição em barragem e nós vamos ver porque que chega na classe quatro aquele cruzamento que o Hideo Brando falou de porte potencial poluidor ele vai dar uma classe ele vai e aí o empreendimento o projeto recebe a classe daquele que tiver o maior então se eu tivesse ali das cinco atividades três classe três uma classe quatro e uma classe um seria classe quatro independente das outras classes menores então o que que eu fiz aqui como como um exemplo para os senhores entenderem eu peguei todas as atividades que foram listadas no no FCE que estão na análise mostrando para os senhores naquele enquadramento rígido que nós não temos discricionalidade como é que cada um deles se comporta então unidade de tratamento de minerais a seco tem o potencial poluidor M e os portes são aqueles pilhas de rejeito estéreo Rodrigo o senhor acabou de dizer que naquele enquadramento rígido é o que o senhor tem a discricionalidade é isso que o senhor falou? é o que não tem a discricionalidade então nós temos ali unidade de tratamento de minério e pilhas de rejeito estéreo ambos com potencial poluidor médio disposição de estéreo ou de rejeito em cava sem a necessidade de construção de barramento também tem o potencial poluidor médio reaproveitamento de bens minerais dispostos em barragem potencial poluidor médio próximo por favor e mineroduto ou rejeitoduto também tem o potencial poluidor médio por que é importante trazer isso? porque naquele quadrinho lá se nós pegarmos lá em cima nas colunas o potencial poluidor degradador geral da atividade médio e nós aplicarmos a esse potencial poluidor degradador médio o maior porte que é o G que é o que está ali nas linhas nós só chegaremos a classe 4 para potencial poluidor médio as classes possíveis são 2 3 e 4 então com potencial poluidor médio a classe será sempre 4 então houve rebaixamento de classe nós vamos demonstrar aqui que não houve rebaixamento de classe o rebaixamento de classe seria eu pegar uma coisa que é classe 4 potencial poluidor médio classe 4 e baixar para classe 3 dentro da mesma atividade não foi isso que aconteceu a legislação trouxe uma novidade que é uma atividade listada durante o processo de licenciamento não havia essa atividade quando o processo começou e em 2016 a DN-210 alterou a DN-74 criando o código de reaproveitamento de bens minerais mais um por favor então o que nós tínhamos lá o primeiro enquadramento do empreendimento o primeiro enquadramento do empreendimento tratou daquilo que era proposto que era retirar o minério de dentro da barragem beneficiar e dispor em cava tratou como lavra a céu aberto usou o código mais restritivo que tinha lavra a céu aberto o mesmo que se fosse uma lavra nova como se estivesse abrindo uma nova mina então tratou dessa forma a DN-210 criou o código de reaproveitamento de bens minerais dispostos em barragens então por consequência nós não temos a discricionariedade de tratar uma coisa fora daquilo que ela é assim como o subsecretário estava apresentando se existe um código de enquadramento com um potencial determinado e um porte determinado pelo COPAN as superintendências regionais e a SUPRE tem por obrigação que fazer o reenquadramento dentro do código correto se tivesse sido o contrário se em algum momento a gente tivesse começado a licenciar numa classe menor e solicitado um estudo ambiental reduzido e tivesse no mesmo patamar trocado para uma classe maior nós teríamos que paralisar o processo e solicitar novos estudos para poder fazer o reenquadramento aqui foi o contrário o COPAN criou um código em que enquadrava numa atividade com potencial poluidor menor médio por óbvio retirar rejeito de dentro de uma barragem causa menos impacto ambiental e aí a gente não está tratando de risco menos impacto ambiental do que abrir uma lavra nova uma cava nova então essa que foi a diferença ao longo do processo em 2016 então o que que acontece se a gente licenciasse uma barragem de minério de ferro para disposição de minério de ferro e licenciar uma barragem é uma nova barragem um altinhamento da barragem é o trabalho de dispor rejeitos em barragem eu teria obrigatoriamente que tratar isso dentro de uma outra classe porque o potencial poluidor dessa atividade é G é grande mas como que a gente licenciava era o reaproveitamento portanto descomissionamento dessa barragem o potencial poluidor sendo M eu preciso reenquadrar nessa atividade e ele vai alterar a classe do empreendimento e aí o que que acontece isso quer dizer então que houve menor eficiência na análise nós fomos mais simplistas na análise na verdade não tinha nem jeito de ser porque como o empreendimento foi instruído com os estudos mais complexos ele foi instruído com estudo de impacto ambiental com relatório de impacto ambiental e com plano de controle ambiental então ele já estava instruído com os estudos mais complexos que a legislação obriga a apresentar não há possibilidade então depois de instruído com esse estudo a gente cancelar o estudo e simplificar já estava instruído ele continuou a sua análise como se classe 6 fosse como se tivesse a mesmíssima classificação o que que acontece no estado de Minas Gerais todos os empreendimentos de minério de ferro de lavra ou beneficiamento de minério de ferro são instruídos com estudo de impacto ambiental independente da classe em que eles se apresentam eles têm a obrigação de representar o estudo de impacto ambiental então não haveria diferença do ponto de vista analítico de eu classificar como classe 3 4 5 ou 6 porque os estudos seriam os mesmos aí nós fizemos a comparação porque muito se disse muito se disse e isso já já ficou demonstrado que não é assim que a DN 217 veio simplificar o licenciamento das atividades minerárias e aí numa comparação da DN 74 com a DN 217 para essas atividades apenas como exemplo os senhores podem ver que elas foram mantidas que os portes e potenciais poluidores foram mantidos para essas atividades não houve alteração então ao longo do processo de licenciamento o que houve foi o correto enquadramento da atividade naquilo que ela projetava ser desde 2015 sem alteração de nenhum critério técnico de enquadramento ou critério técnico de análise e aí o que nós temos que diferenciar o estado de Minas Gerais ele licencia duas das quatro atividades possíveis então a gente licencia a disposição de rejeitos que é diferente de licenciar o reaproveitamento de rejeitos de mineração o que é uma atividade diferente da descaracterização da barragem e que também é diferente do descomissionamento de barragem no caso da barragem de B1 em Corrego do Feijão o que havia era o licenciamento do aproveitamento econômico dos bens minerais com essa caracterização e nós não podemos fugir disso o descomissionamento seria a consequência desse aproveitamento ao longo do tempo retirado todo o rejeito de dentro da área da barragem feito o desmonte da estrutura é preciso fazer a recuperação da área e isso é o descomissionamento essa atividade não é licenciável o estado de Minas Gerais não gera licença ambiental para isso se algum empreendedor apresentar um processo de descomissionamento em que não haverá aproveitamento econômico do rejeito ele não passará para o processo de licenciamento não haverá necessidade do processo de licenciamento bom e aí então a outra pergunta é então por que mudou a modalidade do licenciamento o subsecretário ia mostrar também a diferença entre classe e modalidade isso já foi discutido aqui na reunião da quinta-feira a classe é a composição entre porte e potencial poluidor são valores fixos e rígidos numa tabela em que a gente simplesmente enquadra o projeto ali dentro para saber qual classe que ele vai ter e modalidade é a forma com a qual nós vamos trabalhar nós vamos trabalhar em três fases em duas fases ou em fase única e isso vai de acordo com uma série de condições a primeira dessas condições a mais clara inclusive que foi interrompida foi exatamente no momento da interrupção são os fatores locacionais havendo fatores locacionais num processo de licenciamento é preciso que esses fatores sejam tratados com mais cuidado e aí então altera-se ou pode ser alterada a modalidade de licenciamento de acordo com a existência ou não desses fatores mas outras questões também são pertinentes nessa análise já foi para entender eu trouxe eu trouxe o artigo oitavo para os senhores entenderem aí eu vou pedir vou fugir um pouquinho da barragem mas é só para os senhores entenderem dois minutinhos a diferença entre licenciamento trifásico e licenciamento como comitante a diferença é absolutamente administrativa no licenciamento ambiental trifásico nós teríamos uma licença prévia uma licença de instalação uma licença de operação analisadas em três processos administrativos diferenciados com três momentos de julgamento diferenciados numa licença com comitante que pode ser LAC 1 ou LAC 2 além é claro daquelas simplificadas mas LAC 1 ou LAC 2 nós temos um ou dois momentos de julgamento mas as licenças que compõem essas modalidades são as mesmas no procedimento concomitante LAC 1 são analisadas a licença prévia a licença de instalação e a licença de operação com suas características intrínsecas com suas condicionantes próprias só que são julgadas num momento apenas e não em dois momentos ou três momentos numa LAC 2 mesma coisa e com julgamento em dois momentos mas os tipos de licença que são que são contidos nessas modalidades são os mesmos e aí uma liberdade que a norma trouxe no artigo no parágrafo sexto é que para os empreendimentos já licenciados isso quer dizer para as ampliações de empreendimentos já licenciados a critério do órgão ambiental podem ser feitas essas ampliações em LAC 1 independente da modalidade inicial então essa existência desse parágrafo a existência desse parágrafo é que trouxe é que trouxe a senhor Rodrigo já está terminando estou terminando nós temos aqui três slides só presidente então o que acontece o empreendedor solicitou que fosse feito como LAC 1 como LAC 1 era LAC 2 e ele solicitou como se fosse como LAC 1 com base exclusivamente nessa prerrogativa nós além de entendermos que havia a possibilidade de atender essa prerrogativa que era puramente normativa nós fizemos também uma outra análise que é da pertinência técnica dessa alteração o que isso quer dizer a norma também diz que quando houver confusão quando houver quando a instalação se confundir com a operação essas licenças podem ser unificadas a de instalação e de operação foi o que nós analisamos a retirada mecânica dos rejeitos de dentro da barragem não dependem de nenhuma instalação o acesso a esse rejeito já estava lá construído era simplesmente a carregadeira entrar no lugar tirar o rejeito e colocar no caminhão não havia instalação possível a ampliação de estrada que também estava prevista também ela acontece instalação e operação ao mesmo tempo a disposição em cava também não necessita de nenhuma instalação a cava já estava lá pronta então nós analisamos que havia além é claro do atendimento ao artigo 6º havia a pertinência de se licenciar instalação e operação como fase única lembrando que as duas fases foram analisadas o que houve foi a aglutinação do processo administrativo apenas então foi isso que aconteceu em relação a esse processo o que acontece então em termos dos processos de licenciamento concomitante eles são piores e eles são simplistas certamente que não o que nós temos na época da DN74 estudo de impacto ambiental relatório de impacto ambiental RCA e PCA como estudos que orientam o processo e o que nós temos na DN17 estudo de impacto ambiental relatório de impacto ambiental RCA e PCA mais os estudos de critérios locacionais que não são prescindidos nesses casos então nós temos mais estudos agora do que nós tínhamos antes o que que o que que acontecia muito no caso da DN74 por conta das suas próprias características nós tínhamos uma demanda de tempo muito grande esse processo por exemplo levou pouco mais de três anos na DN217 a gente consegue obedecer aos prazos legais nós não estamos falando aqui de simplificar mas sim de obedecer a um prazo que as próprias resoluções nos trazem e aí também muito se falou senhor presidente da superintendência de projetos prioritários o que que é superintendência de projetos prioritários de onde que ela veio e porque que ela analisou esse processo e aí apesar de estar aqui na apresentação eu prefiro falar um pouco mais livremente a superintendência de projetos prioritários é uma suprã menor ela é igualzinha ela tem as mesmas competências do ponto de vista da regularização que todas as suprãs com uma diferença que nós não temos fiscalização nós não temos uma estrutura própria de fiscalização a nossa estrutura de fiscalização ela é vinculada né a estrutura da subsecretaria de fiscalização então nós não temos nós temos um corpo administrativo muito menor nós administramos menos pessoas e menos competências porque nós dividimos com a fiscalização nós também não acompanhamos os processos depois da sua licença de operação então os núcleos de controle ambiental que acompanham as condicionantes impostas a suprãs tem a supri não tem então assim que nós terminamos o processo de licença de operação esse processo é remetido para a suprãs de origem que vai fazer o acompanhamento das condicionantes então ele é uma superintendência menor ele também é uma superintendência de menor hierarquia do que a suprãs as suprãs todas são vinculadas administrativamente ao gabinete do secretário e a supri ao gabinete do subsecretário então na verdade nós temos uma margem de trabalho administrativo menor do que a suprãs fora isso nós temos as mesmas competências analisar processos de regularização fazer os pareceres técnicos e pautar esses pareceres técnicos para julgamento do COPAN ou para decisão do próprio superintendente bom e como é que os projetos chegam lá não somos nós que decidimos os projetos privados os projetos públicos eles têm um caminho diferente eles são analisados de acordo com a sua importância regional em atendimento populacional pela ASPLAN e julgados pelo secretário de meio ambiente os projetos privados não passam pela SEMAD a sua decisão não passa pela SEMAD a lei 21.972 quando criou ela não chama de SUPRI mas ela fala de uma estrutura de apoio aos projetos privados aos projetos prioritários do Estado ela fala também que vai ser falava depois alterou que vai ser o SEDES que é o o Comitê Estadual de Desenvolvimento Econômico Sustentável que vai decidir quais são e depois o Conselho que vai decidir depois isso mudou? mudou teve uma alteração no decreto o SEDES não existe mais agora chama Grupo Coordenador de Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico Sustentável acho que é a maior sigla do Estado de Minas Gerais GCPDES então o que acontece? qual que é o caminho desses empreendimentos? eles fazem solicitação normalmente via INDE o INDE faz uma análise técnica a respeito dos critérios das condições que o empreendedor apresenta pauta no GCPDES para que o GCPDES possa deliberar a respeito da prioridade e isso não passa pelo nosso crivo então quando sai do GCPDES quando o grupo coordenador delibera o que nós recebemos é só a deliberação dizendo tais processos tais projetos às vezes não tem nem processo ainda é um projeto de empreendimento que tem um nome e que está aguardando formalização e aí nós temos que dar o jeito de achar o projeto e receber a formalização e às vezes são processos ambientais já formalizados em outras superintendências e que são remetidos à análise da SUPRE então é assim que chega e depois que ele chega a gente analisa conforme todas as outras suprãs pauta conforme todas as outras suprãs e remete para a SUPRE de origem depois de julgado seja qual for o resultado a gente remete para a SUPRE de origem é assim que funciona a SUPRE então esse processo seguiu esse caminho todos os processos da SUPRE seguiram esse caminho certo? eu acho o senhor já tomou que é isso já tomei mais do que o tempo mas nós vamos ter oportunidade de conversar mais ao longo do debate eu que lhe agradeço pela exposição eu vou passar agora a palavra já agradecendo também a presença ao senhor Jânio Alves Leite que é o gerente regional da Agência Nacional de Mineração que está nesta reunião representando o senhor Vitor Hugo Froner Bica diretor-geral também da Agência Nacional de Mineração o senhor Desporado também de 20 minutos se necessário assim como fizemos com o senhor Rodrigo Ribas também lhe daremos um tempo um pouco maior vou ser bem rápido boa tarde presidente boa tarde senhores deputados todos presentes eu quero de início agradecer o convite na pessoa do nosso diretor-geral doutor Vitor Bica o convite requisição para nós não vejo diferença porque entendemos que é dever do estado do ente público prestar todos os esclarecimentos devidos à sociedade quando solicitado então é nesse intuito que estamos aqui no sentido pois não no sentido de colaborar de esclarecer e responder eventuais questionamentos eu vou ser bem rápido quanto a as questões técnicas depois eu gostaria de passar para o nosso colega Wagner como como que a agência agência nacional de mineração tem atuado na questão segurança de barragens eu posso dizer que desde a promulgação da lei 12.334 em 2010 a agência antigo DNPM não obstante a falta de estrutura porque a lei nos deu a responsabilidade mas não trouxe a contrapartida da estruturação do órgão para a fiscalização de barragens não obstante o órgão sabedor das suas responsabilidades ele procurou capacitar os seus técnicos técnicos que na sua maioria a formação se refere a geólogos e engenheiros de minas não são especialistas em segurança de barragens mas algumas pessoas se dispuseram a se capacitar para essa para dar cumprimento a essa responsabilidade então com a promulgação da lei da lei 12.334 no nível federal eu posso dizer que o antigo DNPM foi o órgão que primeiro regulamentou a lei no âmbito das suas competências de fiscalização de barragens com a promulgação de duas portarias a 416 e 526 isso lá em 2012 uma tratando do plano de segurança e outra do plano de ação de emergência isso em 2012 em 2017 pós acidente de Mariana essas portarias foram revisadas condensadas numa única portaria 70389 que nossos colegas já expuseram alguns pontos principais bom eu posso dizer aos senhores que eu como gerente regional em Minas Gerais eu fui nomeado designado eu sou servidor de carreira eu fui designado em dezembro agora e até então eu estava atuando na fiscalização de barragens especificamente eu Wagner e nosso outro colega Luiz Henrique os famosos três técnicos exatamente e eu posso dizer que é um trabalho heróico dessas pessoas somente Wagner e Luiz tem competência de geotecnia conhecimento mais aprofundado então eu vejo que a agência ela tem feito não tem fugido das suas responsabilidades ela tem feito o possível nós fiscalizamos em 2018 se não me engano 68 barragens 73 distorias exato 65 barragens são fiscalizações criteriosas onde são conferidos toda a documentação todos os relatórios que embasam as declarações de segurança e basicamente quanto a essa parte específica eu gostaria então de de colocar o Wagner para expor algumas coisas de qualquer forma estamos à disposição de qualquer para qualquer esclarecimento muito bem na fase de debate provável que tenhamos a sua participação do senhor mais uma vez passar então a palavra do senhor Wagner Araújo Nascimento que é o chefe da divisão de segurança de barragens e mineração pela agência nacional de mineração boa tarde a todos cumprimento o presidente a toda a comissão da CPI de Brumadinho os colegas aí da da parte ambiental cumprimento aos aos representantes dos atingidos e a todos que estão nos assistindo bom o nosso gerente já fez um breve histórico aqui eu gostaria de fazer mais algumas considerações após a portaria após a lei 12.334 de 2010 o DNPM como bem disse o nosso gerente foi o órgão que estartou e dentro do prazo criou suas duas portarias do PSB 416 de 2012 526 que fala sobre o PAEBM e posteriormente como disse o Jânio após o rompimento da barragem de fundão condensou essas duas mas fazendo várias alterações que trouxeram vários ganhos para a questão da segurança de barragem com a promulgação da portaria 70389 houveram mudanças nas normativas e apresentações de declarações de condição de estabilidade uma vez que ela era apresentada apenas uma vez por ano a partir dessa portaria determinou que fosse apresentada duas uma em março e outra em setembro pensando exatamente na sazonalidade que o nosso país possui período de seca período de chuva sendo que em março essa declaração ela é aberta para que funcionários da própria empresa possa declarar mas obrigatoriamente em setembro tem que ser auditores externos houveram algumas algumas implementações em relação a as revisões periódicas para que todas essas estruturas pós portaria 70389 que elas atendessem essa nova legislação foram determinados prazos de um ano um ano e meio e dois anos de acordo com o dano potencial associado então para o caso específico de feijão eles apresentaram tempestivamente fizeram os estudos fizeram a revisão periódica e apresentaram a declaração correspondente a essa revisão em junho em setembro na sequência apresentou a declaração de condição de estabilidade que se refere a campanha específica de setembro de 2018 outra 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 ferramenta outra criação interessante que trouxe uma agilidade na forma de fiscalizar foi a criação do SIGBM que é o sistema integrado de gestão de barragens de mineração o SIGBM é um sistema que veio substituir o que era declarado antigamente antes de junho de 2017 as declarações eram feitas no RAU e as inspeções também quinzenais eram lançadas no RAU que é o relatório anual de Lavra então a gente tinha anualmente report da barragem referente ao ano anterior então a gente não tinha assim uma resposta tão rápida com o SIGBM isso passou a ser praticamente em tempo real uma vez que as inspeções quinzenais elas são obrigatoriamente feitas na primeira quinzena e lançadas obrigatoriamente na quinzena subsequente e assim por diante então a gente tem um retrato muito mais próximo da realidade do que antes da criação do SIGBM houve também um ganho nunca na história da humanidade conseguiram filmar um evento de rompimento de barragem que isso permite assim pelo menos termos uma visibilidade do que que pode ter acontecido essa portaria 70389 obrigou barragens com população ajusante método construtivo amontante que tivesse esse tipo de vídeo monitoramento 24 horas acabou que a Vale ela se antecipou com esse vídeo monitoramento era obrigatório até junho e felizmente se tem alguma coisa que a gente pode assim agradecer é ter esse vídeo monitoramento para que a gente possa entender o que aconteceu de verdade o senhor está falando agradecer a quem não perdão agradecer a nossa portaria ter criado isso não diz nada em relação a Vale disse a portaria ela criou exatamente essa obrigatoriedade além da implantação do sistema de vídeo monitoramento a portaria também estabelece a implantação do sistema automatizado também para um monitoramento em tempo real dos instrumentos o tipo desse tipo de rompimento que ocorreu como já foi citado aqui pelo colega pelos colegas do meio ambiente a inspeção visual ela não consegue observar esse tipo de rompimento então a instrumentação da barragem ela é muito importante porque é ela que vai dizer o que está acontecendo ali dentro e é importante a gente frisar que essas inspeções quinzenais elas são de total responsabilidade da empresa que é detentora do título minerário e é responsável por essas estruturas a gente tem que frisar que a lei 12.334 ela estabelece que é responsabilidade do empreendedor a segurança da estrutura então ela que tem que implementar os projetos são determinados por ela por seus auditores e cabe a ANM hoje a ANM antigamente da NPM verificar as recomendações isso está muito claro na lei as recomendações estabelecidas pelos auditores além disso manter o cadastro dessas estruturas através da criação do SIGBM cobrar as ARTs que são as anotações de responsabilidade técnica além disso é importante a gente frisar que desde a criação dessa portaria a Vale vem apresentando as declarações de condição de estabilidade e possui equipe técnica e vinha sempre apresentando quinzenalmente os extratos de inspeção frisa-se que em nenhum extrato anterior ao rompimento da barragem foi reportado qualquer tipo de problema na barragem na estrutura o ano passado nós trazemos a importância do SIGBM o senhor pode repetir essa frase? sim não houve nenhum reporte de anomalia relevante que pudesse colocar a estrutura em condição de instabilidade que chamasse a atenção eu vou dizer aqui também algumas coisas importantes desse SIGBM o SIGBM existem alertas que de acordo com os reports que são lançados no sistema eles nos acionam via celular via e-mail e a gente age de pronto o ano passado nós entre aspas seguramos três estruturas uma no Pará uma no Amapá e uma em Mato Grosso porque houve o reporte correto de anomalias colocando essas estruturas em condições alertando a ANM de que essas estruturas estavam em más condições de pronto nós deslocamos para os locais atuamos conjuntamente com a empresa que seria responsabilidade da empresa mas atuamos conjuntamente com eles interditando e fazendo as ações necessárias para a manutenção da segurança da estrutura é importante a gente frisar também que esse método construtivo amontante ele já era proibido pela ANM desde o rompimento de fundão que foi uma recomendação dada pelo Ministério Público e acatada pela na época o DNPM e para novos requerimentos para novos requerimentos não eram mais aprovados requerimentos de lavra com método construtivo amontante desde final de 2015 e início de 2016 eu não sabia que a gente poderia se manifestar aqui eu então não montei uma apresentação eu tentei apontar alguns fazer alguns apontamentos presidente pela hora só para orientar aqui melhor já que o senhor não trouxe aí uns apontamentos já pronto mas e o objeto da CPI com relação exatamente com as providências o que foi feito pela agência porque a gente está percebendo aqui que a CEMAD fala o tempo todo das competências da Agência Nacional de Mineração eu vi aqui na fala de todos os três que usaram a palavra remete a todo momento a competência de fiscalização de barragem mas exatamente em relação ao rompimento da barragem do Corgo de Feijão em Brumadinho sim deputado eu fiz essa consideração anterior para chegar exatamente nesse ponto o SIGBM ele é um sistema inteligente que foi criado de forma a estabelecer um ranking onde as barragens a serem fiscalizadas prioritariamente levam em consideração aspectos de criticidade ou seja volume altura método construtivo estado de conservação histórico dos estados de conservação dessa estrutura se houve algum pedido de suspensão dos trabalhos de lavra no nosso cadastro mineiro isso remete mais uma pontuação porque parte-se do princípio que poderia ter um abandono como é o caso da mundo mineração dentre outros aspectos que o próprio sistema ele roda todo dia à noite ele roda esse sistema e gera um ranking onde há uma 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 ordem de prioridade de fiscalização como o sistema foi criado em 2017 esse processo de criticidade começou a ser adotado em início de 2018 como disse o Jean nós fizemos 73 se eu não me engano deixa eu confirmar 73 vistorias sendo que dessas 73 vistorias nós abrangemos 65 barragens a barragem especificamente de Brumadinho ela estava na posição 69 encontra-se lá no registro histórico inclusive coloco à disposição a comissão se quiser ter acesso ao nosso SIGBM a gente pode solicitar através de Brasil os assessores que tiverem interesse de buscar essas informações então ela estava na pontuação 69 provavelmente se não tivesse rompido a gente esse ano ela seria alvo de vistoria é importante destacar aqui um chamado que não sei se no termo do direito minerário desculpe do direito se a gente pode se eu estou falando corretamente a palavra enviesamento o ano passado dessas 65 barragens fiscalizadas 57% das vistorias foram para atender demandas de órgãos de controle órgãos externos então isso acaba furando essa programação porque chega uma demanda de qualquer órgão aí ou externo a gente vai atender então acaba furando essa programação inicial e dessas 57% 28% foram para barragens que encontram-se fora da política nacional de segurança hoje nós temos 344 barragens em Minas Gerais de mineração são consideradas de mineração sedimento e rejeito sendo que dessas 344 213 estão dentro da política nacional é importante frisar para três fiscais claro que a gente não foge as nossas responsabilidades mas temos aí a consciência de que o que a gente pôde fazer durante esse trabalho até aqui estamos tentando fazer com excelência bom eu me coloco à disposição da comissão o que quiserem perguntar estamos à disposição presidente obrigado só vou insistir com o senhor Wagner porque talvez ele não tenha compreendido a minha minha preocupação aqui nosso requerimento diz o seguinte eu ouvi a secretaria de estado do meio ambiente a fundação de estado do meio ambiente a agência nacional de mineração e a agência e a gerência regional da agência nacional de mineração no estado sobre o rompimento da barragem B1 da mínima mina do córrego do feijão em Brumadinho especificamente o senhor não trouxe sobre o rompimento sobre o rompimento no âmbito da competência da agência nacional o que foi fiscalizado se foi fiscalizado por quê porque o senhor fez algumas algumas explanações e falou das barragens que foram vistoriadas fiscalizadas eu cheguei até a ouvir aqui minha ouvida até doeu de forma fiscalização criteriosa minha ouvida até doeu quando eu vi isso aqui não do senhor do antecessor do senhor mas eu queria saber exatamente com relação a mina córrego do feijão dentro das competências aqui das diretrizes da 12334 da 70389 barra 2017 o que foi feito de efetivo por vocês anterior ao rompimento da barragem a barragem 1 de córrego do feijão ela foi vistoriada em 2016 para atendimento aquela para conhecimento da situação real de todas as barragens que se encontram na política nacional de segurança de barragem de lá para cá como já foi externado são poucos servidores a gente atendendo aquela então não foi fiscalizada Brumadinho de 2016 para cá após o rompimento nós tomamos todas as medidas necessárias mas eu acho que o senhor pretende aqui ouvir só o que foi anterior não é deputado não sei se gostaria que a gente também explanasse o que foi feito posteriormente na verdade senhor Wagner eu vou solicitar os detalhes que agora nós vamos entrar agora na fase de debates só antes disso existem também outros convidados que estão aqui por exemplo o senhor Renato Teixeira Brandão que é presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente que como convidado aprovado inclusive no requerimento eu perguntaria se tem se gostaria de fazer alguma alguma colocação antes de entrarmos na fase de debate a mesma coisa com o senhor Antônio Claret de Oliveira Júnior que é o ex-subsecretário de fiscalização ambiental também da SEMAD acho que são os dois que aqui estão que ainda não tiveram oportunidade de falar só se quiserem se não vamos entrar a fase de debates eu agradeço presidente eu vou me colocar à disposição acho que a explanação que passou que eu estou à disposição para apresentar como funciona o programa de gestão das informações de barragens do estado tem uma similidade muito próxima ao que a agência faz e as ações que a gente vem tomando nos últimos anos já foi citado aqui pelo deputado Sávio a questão do decreto da proibição das barragens de montante então todo esse histórico se os deputados entenderem pertinente para o caso a gente está aqui para esclarecer e trazer o depoimento muito obrigado presidente agradeço a oportunidade também estou à disposição para qualquer questionamento durante o tempo em que chefei a subsecretaria de fiscalização onde fiscalizávamos exatamente as questões socioambientais de uma série de empreendimento dentre eles minerários muito obrigado eu vou então passar agora a fase de debates nós temos por praxe passar sempre a palavra primeiro ao deputado relator da matéria deputado André Quintão mas hoje abriremos uma exceção a nossa deputada membro dessa comissão deputada Beatriz Serqueira porque ela tem um outro compromisso pela comissão se não me engano de educação direitos humanos agora já num horário um pouco apertado então eu passaria primeiro a ela a palavra para os seus questionamentos aí os nossos convidados responderão e assim seguiremos com os demais deputados muito obrigado boa tarde presidente eu agradeço os demais membros a gentileza agora às 18 horas nós teremos uma audiência pública que vai discutir a situação da mineração em Itabirito então como parte de atuar em outras comissões para subsidiar o trabalho da nossa comissão parlamentar de inquérito me permita fazer um cumprimento um cumprimento de luto e de luta a todos que estão aqui e que acompanham e trazem essa faixa não sei se vocês observaram as faixas elas trazem o nome das pessoas que ainda não foram devolvidas aos seus familiares elas não estão desaparecidas a gente tem feito essa correção porque a gente sabe onde elas estão elas estão lá debaixo daquela lama mas que ainda não foram devolvidas aos seus familiares e aproveito presidente para prestar contas brevemente aos familiares que estão aqui que na última quinta-feira nós estivemos no Instituto de Criminalística no sentido de compreender esse processo de demora que várias famílias têm nos buscado em relação aos corpos que estão no Instituto do Médico Legal e que ainda não foram corretamente identificados eu vou dizer a minha a minha síntese evidente que cada deputado tem a sua própria síntese nós tivemos dois problemas o primeiro problema que o que a Vale prometeu ela não entregou por isso a demora a Vale se comprometeu em entregar insumos e equipamentos para acelerar o processo de identificação e ela não cumpriu quase três meses depois do crime que ela cometeu e segundo o governador de Minas Gerais que deveria estar sensível a essa situação ele não aumentou a quantidade de servidores ou trabalhadores para acelerar este processo ao contrário ele está fazendo demissões na MGS e as demissões na MGS impactam no trabalho da segurança pública essa foi a minha síntese evidentemente que cada deputado tem a sua síntese daquela visita que nós fizemos na última quinta-feira como forma de pressionar existem requerimentos que estão sendo apresentados por essa comissão para que nós possamos cumprir o nosso papel pelo menos aqui na Assembleia Legislativa cumprir esse papel que nós nem deveríamos estar mais com nenhuma faixa sendo estendida nenhuma lista de pessoas que ainda não foram entregues aos seus familiares então fazendo esse primeiro essa observação eu vou fazer questionamentos antes que eles são gerais aqueles órgãos que se sentirem em condições de responder que por favor então respondam dentro das suas competências bem eu escutei atentamente aqui nós tivemos foi feito todo um levantamento em relação ao licenciamento ao processo a história da barragem que rompeu vistoriada em 2016 a vistoria da B1 trazida pelo governo do estado aconteceu em 2017 e ainda que bom que cresceu o mato significa que lá estava tudo bem bom que o empreendimento já estaria instruído com os estudos mais complexos para a continuidade o licenciamento e o descomissionamento conforme votado em dezembro de 2018 então eu comparei as informações trazidas aqui com informações trazidas em outros momentos por outras pessoas que já estiveram nessa comissão parlamentar de inquérito e aí assim tem algum problema que nós precisamos identificar após junho de 2018 teve instalação de drenos e teve problemas na barragem teve falha nos laudos ninguém falou disso como se a responsabilidade não fosse de ninguém parece que a conclusão aqui dos órgãos é essa a responsabilidade disso não é de ninguém eu escutei várias vezes que a responsabilidade é do empreendimento mas é o segundo rompimento gente teve 2015 que também era do empreendimento a responsabilidade do laudo do atestado de estabilidade rompeu 2015 não matou gente suficiente aí agora a gente está com outro rompimento e pelo que eu estou aprendendo nessa CPI amanhã rompe outra barragem porque das trezentas e tantas nós temos 65 65 que foram vistoriadas o que quer dizer que aquelas que não foram vistoriadas que estão na lista podem romper antes de do estado chegar até elas teve falha nos laudos e ninguém não é um problema nosso de ninguém que está aqui houve uma declaração de estabilidade de algo que não era estável mas a responsabilidade é do empreendimento foi dito aqui várias vezes nos foi trazido aqui por outras pessoas que compartilharam suas informações que houve um gatilho para aquela barragem romper e uma barragem amanhece poxa vou romper rompi existe um histórico de problemas que não foi detectado por ninguém que está aqui porque todos os órgãos disseram que estava tudo ok então ninguém que está aqui identificou que teve nenhum problema naquela barragem mas as informações que foram trazidas por outros atores que fazem fiscalização disseram diferente de vocês houve um gatilho e qual foi esse gatilho um deles foi a liquefação que poderia ser um gatilho e o que produziria essa liquefação nós temos que começar a conversar sobre isso aqui teve a responsabilidade não é minha a responsabilidade não é minha mas todo mundo está testada estava em plenas condições e rompeu teve falhas na alteração da barragem teve lançamento de rejeitos finos que me parece que comprometeu a barragem teve falta de drenagem nos diques iniciais foi alterado sem dreno não respeitou a borda livre de 150 metros tudo está tudo aqui nós estamos com a documentação aqui aqui não é uma audiência pública aqui é uma comissão parlamentar de inquérito em 2015 a praia era de 100 metros enquanto deveria ser de 150 metros 2015 nós estamos em 2019 que é onde aconteceu o rompimento as canaletas estavam assoreadas existia um acúmulo de água não tinha nenhuma homogeneidade de rejeitos isso foi apontado como um problema foram apresentadas soluções para a drenagem interna da barragem se foi apresentada solução significa que tinha problema ninguém aqui achou o problema mas existia problema na drenagem primeiro a instalação de um equipamento eram 29 só instalaram 13 ninguém viu que só tinham 13 e que deveriam ser 29 mas não foi suficiente aí depois foi apontada uma outra solução que eram postos de rebaixamento nos explicaram que eram furos verticais que não chegou sequer a ser executada mas se teve um plano B para resolver o problema existia um problema que o mato não era o suficiente para dizer que estava tudo bem não é? os problemas estavam sendo citados ano após ano em alguns relatórios que me parece que não chegaram ao conhecimento de nenhum órgão que está aqui mas nos foram trazidos problemas em relação aos piesômetros inclusive que a leitura deles passaria por uma terceirizada antes de chegar a Vale foi trazido imagens conflitantes em relação ao radar o fator de segurança da barragem era um fator abaixo do recomendado desde eu tenho aqui 2017 e 2018 mas isso era de conhecimento da Vale isso era de conhecimento público então existia um fator de segurança da barragem que era abaixo do que deveria ser enfim em que pese todos terem dito que a responsabilidade as decisões elas são tomadas pela empresa há uma relação entre a auditoria e a mineradora é a empresa que audita o seu trabalho que decide o seu trabalho ela que é responsável pelo empreendimento mas a metodologia de auditoria ela se mostrou comprometida nesse processo então e todas as informações que eu tentei sintetizar elas foram trazidas dessa comissão parlamentar de inquérito vocês ficaram tão focados em contrapor uma uma depoente que outros anteriores trouxeram outros elementos relatórios técnicos inclusive já resultados de investigação de problemas que a barragem já enfrentava o fato é que nós estamos com mais de 300 mortos numa barragem que apresentava problemas problemas que não chegaram ao conhecimento de nenhum órgão aqui porque todos disseram que estava tudo ok nos mostraram todos os procedimentos então a minha pergunta presidente é onde está a falha para que numa barragem com estabilidade atestada com todos os órgãos dando está tudo bem está tudo ok ela não é uma barragem que nos preocupa o licenciamento para o descomissionamento e outras questões conforme foram apresentadas aqui perfeito porque tinha uma declaração de estabilidade mas ela não estava estável e ela rompeu e matou mais 300 pessoas e a continuar na dinâmica que foi apresentada dos órgãos aqui competentes amanhã pode romper outra barragem que não é objeto dessa CPI mas alguma coisa aí não é possível tratar com uma naturalidade um processo que sim existiam problemas nessa barragem se elas não foram detectadas pelos órgãos que foram convidados a esse momento da comissão parlamentar de inquérito significa que nós estamos com problemas ainda mais estruturais do que aqueles que nós imaginávamos eu queria entender a necessidade já entrando no âmbito dos trabalhos porque as reuniões porque a reunião extraordinária do dia 11 de dezembro é extraordinária aquilo que não pode esperar o que é ordinário então qual foi a necessidade de pautar esse licenciamento que já foi explicado aqui numa reunião extraordinária que me parece que foi do dia 11 de dezembro e por hora presidente eu fico com essas questões porque nós teremos oportunidade de debater em melhores condições mas o fato é que todos os órgãos do estado que estão aqui acabaram de dizer para mais de 300 famílias para uma bacia do Paralpeba que tudo o que lhes chegou mostrava que estava tudo bem que estava tudo ok que portanto por isso ela estava na posição 69 para ser fiscalizada em 2019 pode tirá-la da lista porque ela não precisa mais ser fiscalizada e que ela já matou o que ela tinha que matar então são essas considerações vocês não se incomodem se eu me ausentar porque a comissão parlamentar de inquérito é um conjunto e as respostas de vocês caso eu tenha que participar da audiência pública sobre Itabirito eu pegarei aqui no relatório que fica disponível da nossa comissão parlamentar de inquérito mas duas barragens romperam em 2015 eu escutei que não tinha servidores suficientes então o que aconteceu que três anos depois nós permanecemos com um número insuficiente de servidores porque é grave é grave você dizer que você tem três servidores para foi isso mesmo que eu entendi não é isso? foi são três servidores para fazer a vistoria de 204 213 três servidores para 213 barragens eu acompanhei os trabalhos da comissão extraordinária em 2015 a realidade eu não sei se ela era muito diferente dessa mas faltavam servidores naquele período nós estamos quatro anos depois nós não conseguimos preencher com o servidor o número de servidores então eu acho importante André que em algum momento dos nossos trabalhos tem essa síntese da necessidade do fortalecimento do Estado porque a ausência desse fortalecimento em algum momento compromete esse processo se tivesse chegado até córrego do feijão a sua vistoria talvez nós não estivéssemos com uma comissão parlamentar de inquérito por hora são essas as considerações presidente muito obrigado deputada Beatriz antes de conceder de passar a palavra aos nossos convidados para a resposta o nosso deputado relator pediu para fazer as perguntas deles conjuntamente porque ele acha que ainda dá tempo da senhora estar aqui conosco enquanto ele enquanto eles enquanto eles farão as respostas das suas e dos questionamentos do deputado André então com ele a palavra boa tarde a todas boa tarde a todos eu fiz questão presidente porque a minha linha de raciocínio é muito parecida com a deputada Beatriz inclusive algumas das questões que formularia ela já de maneira muito bem feita antecipou mas o primeiro sentimento eu queria aqui externar porque eu também fiquei muito incomodado durante toda a audiência principalmente olhando para as pessoas que estão acompanhando os trabalhos aqui eu cumprimento a pessoa da Andressa mãe do Bruno e eu sei que não foi a intenção dos convidados mas da forma como a apresentação foi feita parece que a barragem não se rompeu parecem que 300 pessoas não morreram parece que os laudos apresentados foram apresentados adequadamente parece que está tudo funcionando pode até ser que por uma questão analítica os convidados não entraram aqui em questões de substantivas de causas de equívocos cometidos mas eu vou até apresentar uma certa estrutura de raciocínio para que os convidados tenham um pouco conhecimento do que até aqui a CPI tem recolhido e que compõe uma certa estrutura de acompanhamento e busca de respostas primeiro fica claro que a barragem estava instável tanto é que ela se rompeu então esse é um dado mas além disso que é o grave porque matou 300 pessoas a própria polícia federal aqui já adiantou no inquérito que houve laudo falso fraudado a declaração de condição de estabilidade num conluio entre Vale e Tuvisud fez com que esse laudo não correspondesse à realidade são palavras da polícia por isso que eu fico à vontade como relator não estou adiantando nada estou aqui falando o que a polícia federal veio e disse aqui então isso é gravíssimo é um laudo de declaração de estabilidade a segunda coisa é o plano de ação emergencial que eu também nas minhas perguntas eu vou abordar porque ainda que houvesse a instabilidade e se essa instabilidade fosse reconhecida e se houvesse uma ação preventiva da Vale por exemplo uma evacuação prévia poderia ter evitado a tragédia o sofrimento das pessoas que estão aqui o dano ambiental ocorreria mas a tragédia humana não aconteceria e isso não ocorreu tanto é que a maioria inclusive servidores da Vale terceirizadas estavam em estruturas da Vale a meu ver inadequadamente não estou falando aqui legalmente mas para uma pessoa leiga é um refeitório abaixo de uma estrutura daquela então e aqui nós já relatamos as sirenes não funcionaram ou sequer estavam instaladas então uma série de procedimentos inclusive recomendados pela defesa civil não foram adotados em relação ao licenciamento do final do ano que ouvimos aqui várias partes e várias instituições não houve a ação efetiva do descomissionamento então logo essa relação causal direta entre o licenciamento e o rompimento tem que ser melhor averiguada mas o que fica para mim como deputado é a seguinte pergunta ela será desdobrada aqui em que medida durante o processo de licenciamento as fraudes equívocos e omissões cometidas pela Vale poderiam ou não ser detectadas nesse processo acho que aí é que é o ponto talvez o ponto importante do processo de licenciamento é esse porque me parece aqui eu não estou antecipando nada porque obviamente na condição de relator seria inclusive não seria recomendável que eu fizesse mas me parece que não há relação direta da ação com o rompimento em si mas me parece que os elementos de descumprimento da Vale em determinadas requisições nesse processo foi descumprido então essa é a minha estrutura que precede aqui algumas perguntas se sintam a vontade para responder mas eu queria que principalmente nos casos das auditorias e aí para a agência queria saber se durante porque foi dito aqui cabe a agência verificar as recomendações das auditorias se a Vale adotou as recomendações expedidas pelas auditorias técnicas de segurança realizadas nos últimos cinco anos quais foram atendidas e quais não foram isso é relevante no meu entendimento outra coisa se foram encontradas divergências em relação aos laudos e os relatórios das auditorias técnicas de segurança ou das revisões periódicas de segurança relativas à estabilidade da barragem B1 porque ocorreram vocês sabem disso inclusive alternância de auditorias contratadas e já foi explicitado nos inquéritos que algumas auditorias e profissionais se recusaram a continuar em função de interveniência da Vale então acho que isso também eu gostaria isso chegava ao conhecimento da agência nacional de mineração antigo DNPM tudo que eu perguntar para a agência valeria se no processo de licenciamento de 2015 a 2018 de descomissionamento se isso poderia ter sido ou não identificado também pelo Estado uma pergunta que me parece foi respondida que se a partir desses laudos se a agência identificou em algum momento algum risco ou instabilidade na estrutura dessa barragem se nesses sistemas de monitoramento se a questão dos relatórios dos piesômetros chegou ao conhecimento da agência porque aí também é uma outra fonte de divergência que é um fato também muito a questão da fiscalização foi dita no caso da agência em 2016 gostaria de saber sobre as medidas emergenciais após o rompimento então só para colocar uma outra coisa para mim também importante o delegado da Polícia Federal que chefia o inquérito informou que foram feitas três análises da barragem B1 em 2018 uma pela Tractibel em março duas pela Tuvisud junho e setembro todas tiveram como resultado o fornecimento do DCE declaração de condição de estabilidade mesmo com o fator de segurança FS10.109 muito abaixo do fator de segurança 1.3 a empresa de auditoria Potamos avaliou em dezembro de 2017 um pouco antes que o fator de segurança da barragem era de 1.06 e recomendou a instalação de uma berma de reforço à estrutura na frente da barragem e a Tuvisud mais adiante recomendou o rebaixamento da linha freática em 11 de junho a Vale tentava fazer a drenagem da barragem com a instalação dos drenos horizontais a deputada Beatriz inclusive mencionou com até 70 metros de comprimento da barragem adentro ao instalar o 15º ocorreu o fraturamento hidráulico e o extravasamento de água sob pressão 10 metros acima do dreno o piping que é exatamente esses canais de dentro das estruturas de contenção de forma funil a água acaba circulando a agência foi informada da ocorrência do fraturamento hidráulico e desse piping essas questões chegaram ao conhecimento eu não entendi pode terminar termina bem o funcionamento do SIG 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 MB onde tem as isso era porque eu não conheço o sistema isso era informado não era informado a minha preocupação deputado André então Vossa Excelência não acha que eles deveriam responder esse conjunto de perguntas porque eu sei que Vossa Excelência tem outras eu fico com medo deles se perderem com tantas perguntas aí e não chegarmos ao objetivo desejado era melhor agora passar um pouco a palavra a eles sim inclusive está na penúltima na última dessa etapa eu vou deixar as outras até para ouvir também os outros deputados depois eu continuarei com Vossa Excelência é só porque eu fico com medo de serem muitas perguntas e eles se perderem nelas e nós não depois eu teria uma outra bateria essa nota de rebaixamento de risco nota não nota é no mercado financeiro fator nota é o mercado que as consultorias foi usado o termo aqui foi uma marretagem foi usado aqui em uma das instituições você pegou o fator são vários critérios então você tem critério eles fizeram a marretagem para esse eles quando eu digo auditoria externa com aquiescência ou sob pressão da Vale chegar nesse nesse rebaixamento de de fator como que isso a agência nacional ou mesmo o processo de licenciamento do fim de 2018 eu estou focando na estabilidade da barra porque isso nós temos que entrar porque ela se rompeu para mim esse é um ponto depois eu deixo para o segundo bloco deputado com relação ao plano de ação de emergência mas assim os órgãos não perceberam ou então se for porque é importante para nós da CPI é possível olha a Vale enrolou a gente também a Vale colocou o laudo falso mesmo o laudo que estava lá era fraudado estava lá o laudo falava que era isso o laudo falava que era aquilo porque da forma que está não as coisas aconteceu não tem tem olha as 300 pessoas morreram não tem erro tem aqui tem crime alguma coisa teve então isso nós temos uma obrigação de chegar então é isso que eu queria colocar presidente só para complementar o fator de segurança aquele que estava em 1.09 sendo que o recomendável era 1.5 1.3 1.3 mas no próprio relatório da auditora da Vale é 1.5 esse fator de segurança não teve relevância no momento das decisões dos órgãos que estão aqui é uma pergunta para finalizar e a segunda que vocês talvez não é de competência dos órgãos que estão aqui mas vocês sabiam que a Vale fez um único treinamento com seus trabalhadores e o treinamento feito pela Vale os trabalhadores que seguiram o treinamento da Vale morreram que só os que não seguiram o treinamento da Vale e a rota de fuga indicada pela Vale tiveram condições de sobreviver o treinamento que a Vale deu aos seus funcionários eu não faço para que vocês respondam eu faço para denunciar só os trabalhadores que não seguiram a rota de fuga da Vale sobreviveram os que seguiram morreram por favor começando pela Secretaria do Meio Ambiente e depois em seguida a agência para responder a deputada Beatriz e depois o deputado André Quintão na primeira fase de questionamentos começando respondendo alguns questionamentos que são vinculados a SEMAD da deputada Beatriz Serqueiro iniciando quanto as fiscalizações por parte da SEMAD foram feitas duas a de 2016 a Vale informou em um documento dentro do processo de fiscalização que a gente estava respondendo ao Ministério Público em 2016 a gente recebeu uma requisição o MP nos questionou como que estava o andamento do processo de licenciamento a gente fiscalizou e perguntou a Vale como que estava o volume de lançamento e também perguntou qual que era a característica química daquele rejeito o que a gente fiscalizou você poderia ser mais detalhado sim essa requisição ela chegou na Supran Central Metropolitana uma requisição do Ministério Público que perguntava se a barragem estava operando ou não e perguntava quais eram as características químicas daquele rejeito foi enviado um ofício para a Vale perguntando essas informações a Vale respondeu e informou que a paralisação da disposição de rejeito tinha ocorrido em julho de 2016 isso até agora o ofício da Vale enviou também uma análise química que até justifica o porquê que eles estavam pedindo o reaproveitamento do material aquele rejeito tinha 50% de ferro é mais do que muita mina de minério de ferro que a gente tem no estado então eles entregaram isso para a gente depois para a gente fala o CEMAD da Sobrança Central recebemos essas informações da Vale foi feita uma fiscalização em 2017 na fiscalização não foi constatado indício de recebimento de rejeito realmente não teve indício de estar dispondo rejeito foi feita uma outra fiscalização em 2018 mais uma vez não foi constatado indício de estar dispondo rejeito quanto a fiscalização foram essas na barragem lembrando que a fiscalização ambiental olhando as questões dos cumprimentos condicionantes aspecto socioambiental outra pergunta relacionada é só para ficar mais claro essa de 2016 vocês receberam um questionamento do Ministério Público enviaram a Vale a Vale respondeu e vocês devolveram o Ministério Público sim respondeu o Ministério Público o questionamento era específico perguntando se estava recebendo rejeito e qual que era a composição química mas o procedimento de vocês foi isso vocês receberam um questionamento do MP aí vocês perguntaram a Vale a Vale respondeu e a resposta da Vale vocês encaminharam o MP não depois que a gente recebeu a resposta da Vale a gente fez a fiscalização que foi a de 2017 por exemplo análise química análise química a gente tem que pedir uma análise de laboratório mesmo não é uma análise que a gente consegue ver em loco então a gente pede não é só nesse caso em qualquer um a gente pede análise química de um laboratório acreditado eles devolvem a análise química para a gente assim que recebeu agendou a fiscalização foi feito uma em 2017 e uma em 2018 foi dito quanto ao rebaixamento mas não teve muito detalhe no âmbito do licenciamento ambiental o rebaixamento de lençol que estava previsto o Ribos pode até acrescentar se achar interessante era durante a operação que não chegou a iniciar estava previsto o rebaixamento do lençol freástico para dar continuidade ao descondicionamento era esse rebaixamento ele fazia parte do licenciamento ambiental então como a Vale não chegou a ter o certificado em mãos ela não tinha autorização para ter iniciado rebaixamento nenhum quanto às perguntas do ator deputado André Quintão laudos falsos eu vou falar eu vou reafirmar o que o superintendente da SUPRE disse realmente a Vale manifestou diversas vezes dentro dos autos confirmando a estabilidade apresentou declaração de estabilidade e acredito eu que seja inclusive a mesma declaração de estabilidade que ela enviou para os outros órgãos para a ANM para o Ministério Público no âmbito dos inquéritos então se for constatado mesmo igual vou falar as mesmas palavras que o senhor disse eu não sou a autoridade que fala isso então se for constatado mesmo a prestação de informação falsa e crime no âmbito administrativo nós vamos tomar todas as medidas civil e criminal não somos nós que tomamos vocês já abriram algum procedimento em relação a isso? não a gente está aguardando a conclusão do inquérito assim que for concluído a gente toma as medidas mas vocês poderiam fazer um procedimento próprio? a gente não pode por exemplo a pergunta seria se a gente já autuou eles por ter prestado informação falsa e isso vai acontecer no momento adequado e qual é? assim que o inquérito comprovar a prestação de informação falsa deputada é bom secretário que o senhor saiba que a medida que o senhor toma conhecimento o senhor já tem dever de ofício é bom que o senhor toma conhecimento eu vou pedir a consultoria que elabore o competente requerimento para que o secretário seja informado que em 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 é que durante a fala dos representantes da Polícia Federal o delegado responsável pelo inquérito trouxe a seguinte informação o delegado trouxe oficialmente para a CPI e eu até achei que os senhores já tinham tomado alguma providência no mínimo no mínimo enquanto órgão fiscalizador era solicitar a própria Polícia Federal dizendo olha isso tem um impacto relevante aqui para nós do ponto de vista jurídico então eu já estou pedindo a consultoria que elabore o requerimento para que as informações trazidas pelo delegado da Polícia Federal sejam imediatamente comunicadas ao secretário para que o senhor já tome providência imediata só fazer uma interrupção aqui e o deputado Sargento Rodrigues deve ter esquecido os inquéritos estão sob sigilo não esqueci não então nós não podemos fazer essa entregar essas informações agora o deputado Sargento Rodrigues inclusive nesse sentido nós estamos aguardando a denúncia para poder fazer prestação se puder ser feito só um minutinho secretário o presidente não entendeu eu não pedi o requerimento para disponibilizar a cópia do laudo eu pedi para que as informações trazidas pelo delegado da Polícia Federal no dia da reunião exatamente essas são públicas e ele traz a afirmação com base na fala do delegado da Polícia Federal os senhores têm o dever de tomar providências é dever viu secretário é dever até porque é o poder dever que o Estado tem e o secretário conhece isso muito bem recebendo essa confirmação tenho certeza que nós vamos tomar as medidas de pronto lembrando que só as medidas quanto a prestação de formação falso todas as outras já foram já foram tomadas do ponto de vista do delegado atestou isso para a gente só para complementar o delegado trouxe que que inclusive a questão de apresentação de laudo falso ele já poderia adiantar que a Vale e a Tuvisud é isso mesmo Tuvisud seriam uma indiciada por ter feito laudo fraudulento e a outra por ter utilizado o laudo uso de documento falso para apresentar as questões com esse ofício Gente, permita só a importância dessa questão dos laudos que pode ter uma importância específica para a nossa CPI mas tem uma outra importância para Minas Gerais que é a mesma empresa ela já fez laudos para outras barragens e aí esses laudos para outras barragens se estaria na perspectiva da secretaria no que compete a ela uma verificação Vocês compreenderam minha pergunta? Com esse ofício que os senhores vão enviar a gente consegue tomar a providência quanto aos dois quanto à Vale e quanto à Auditoria Você teve a Semad teve acesso a um relatório dessa empresa de consultoria sobre outros empreendimentos que ela havia feito uma primeira relatório estaria fazendo uma revisão? A Semad não recebe esses relatórios Você teve conhecimento Com a nova política estadual de segurança de barragem que os senhores votaram a gente vai receber alguns relatórios no âmbito do licenciamento antes dessa política não a gente recebeu a declaração de condição de estabilidade inclusive vai para a Fiança se o presidente quiser Deputada eu acredito que se a senhora me otorgar esse acompanhamento do pós-desastre e das informações que nós começamos a ter conhecimento por parte também das investigações sobre o conteúdo dos laudos e outras barragens que teriam sido atestadas pela mesma Auditoria Independente tem sido acompanhadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente então vou passar a palavra ao presidente Esclarecendo deputada a partir do momento da ocorrência do evento nós começamos um trabalho de investigação de investigação não de apuração das informações das empresas que prestaram consultoria nós temos esse levantamento já realizado mas independente disso nós começamos também a receber uma série de demandas não só a FEAM mas o próprio Ministério Público a Agência de Mineração e a própria Defesa Civil uma série de informações sobre estruturas que tinham alguma preocupação ou algum elemento mais significativo para essa questão nós estamos trabalhando isso junto com a Agência de Mineração junto com o Ministério Público Estadual e junto com a Defesa Civil em reuniões periódicas em que a gente aborda as informações que chegam os encaminhamentos que tem que ser feitos com relação a essas estruturas e a imposição de medidas para a empresa desses atores isso está funcionando tanto para essas denúncias que chegaram quanto para aquelas barragens que passaram e estartaram o processo de acionamento do plano de ação de emergência então esse acompanhamento está sendo feito em conjunto entre os órgãos do Ministério Público Estadual a Agência Nacional de Mineração o Estado de Minas Gerais a FEAM e a Secretaria de Meio Ambiente acompanhando essas estruturas em que a gente recebeu essas e recentemente com até a suspensão de algumas atividades pelo Ministério do Trabalho também já está incorporando esse grupo de entidades que estão discutindo e determinando medidas para que as empresas adotem para trazer a realidade daquela estrutura a gente tem informação real da condição dela e tomar as ações para garantir a melhoria da condição da estabilidade e até o acionamento dos planos de ação de emergência Muito bem Mais alguma questão ser colocada pela SEMAD aqui pelo Sistema Estadual de Minas Gerais Por favor Mais um ponto respondendo ao delator deputado André que então a questão do plano de ação de emergência só reforçar que no nosso documento digital nós estamos encaminhando o manual e a legislação a política nacional de proteção e defesa civil que tem todos os procedimentos que foi o questionamento sobre os procedimentos do que o que a lei cobra que tem que ser feito para prevenir esses tipos como a própria deputada Beatriz Serqueira disse não são esses órgãos aqui que tratam dessa questão do plano de contingência são os órgãos de defesa civil mas está no material que a gente está deixando para os senhores eu perguntei aquele fator de segurança do qual é a barragem que rompeu ela estava em 1.07 1.09 enquanto pela própria auditora era 1.5 mínimo 2018 estava 1.09 se esse fator de segurança ele não é relevante nas decisões no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente vou buscar esclarecer deputada mas quem inclusive a partir de uma portaria que a própria agência trouxe trouxe uma regra diferenciada depois do acidente esses laudos o fator de segurança de 1.5 ele é determinado para as condições drenadas então a gente tem uma norma da BNT que fala que esse fator de segurança tem que ser acima de 1.5 para a condição drenada então é a condição em que aquele maciço está sem água e aí são fenômenos específicos que atuam dentro daquela estrutura para a condição não drenada a norma da BNT na interpretação geral ela fala que esse fator ele é determinado pelo projetista da barragem então o projetista da barragem define qual o fator que tem que ser usado para aquela estrutura a partir da publicação da regulamentação da agência depois do acidente esse fator foi determinado pela publicação da norma em 1.3 então antes da norma da agência esse fator pela norma brasileira ele era de definição pelo projetista da barragem então esse fator ele depende o não drenado ele depende de processos específicos que cada barragem no entendimento da norma da BNT o projetista iria definir qual seria esse fator e aí quando o projetista define esse fator está dentro do que ele colocou como aceitável essa barragem é considerada estável e aí no nosso entendimento o projetista definiu um valor que o auditor fez os cálculos e chegou à conclusão que ele estava dentro desse fator então resumidamente eu acho que a agência tem até mais condição de explicar detalhadamente essa questão mas a norma vigente à época ela não trazia o fator de 1.3 como existe hoje colocado na portaria da agência só uma parte por favor a questão da do índice do indicador para drenado ok agora a Vale até encontros dela organizado por ela própria colocava 1.3 como referência a Vale não estou falando da legislação e me parece que das barragens essa é uma das poucas que inclusive estava com abaixo isso também já foi trazido aqui até na CPI só a título aqui de informação certo de cá esses questionamentos já foram feitos a agência nacional de mineração ou o Rodrigo também bom eu 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 gostaria de abordar duas questões uma da deputada Beatriz uma do deputado André Quintão e as mais específicas eu deixo para o colega Wagner a primeira sobre a falta de estrutura da ANM foi dito que nada mudou após o rompimento de Mariana é verdade o o último concurso da agência foi em 2010 não houve ingresso de novos servidores na agência a agência inclusive ela é polo passivo juntamente com a União numa ação civil pública que foi instaurada agora pelo Ministério Público Federal questionando a semana passada questionando justamente o porquê da falta de estruturação da agência está sendo cobrada a agência por lei ela tem deveria ter um repasse da CEFEM de 7,8% da arrecadação da CEFEM isso não não acontece ou seja a agência deveria ter um orçamento hoje de 250 milhões de reais anualmente em função do recolhimento de CEFEM e nosso orçamento que foi repassado em 2018 foram 65 milhões ou seja um quarto do que deveria ser por lei bom isso então realmente isso está sendo questionado por uma ação civil pública a própria União sobre o questionamento das medidas emergenciais após o rompimento nós no âmbito da gerência regional nós requisitamos uma força-tarefa em nível nacional todos os técnicos servidores que tinham algum conhecimento em barragem eles foram deslocados para Minas Gerais foi estabelecido um programa um planejamento de vistorias abordando prioritariamente as barragens com o método construtivo de alteamento montante e até até a última semana nós tínhamos vistoriado 40 barragens emitimos 15 autos de interdição e a situação presente é essa eu gostaria de deixar o Wagner complementar os demais questionamentos bom a deputada Beatriz ela foi assim feliz no que diz realmente é impossível três servidores acho que a gente não precisa estudar muito para saber que realmente três servidores é um absurdo enfim em momento algum deputado deputado quintal em momento algum a Vale reportou no SIGBM informações que levassem volto a dizer que levassem a elevassem a sua colocação dentro do ranking inclusive existem três perguntinhas chaves no SIGBM volto a disponibilizar aqui a vocês as vossas excelências a disponibilidade de poder utilizar o sistema para ver como ele realmente funciona existem três perguntas básicas se o fator de segurança ele está dentro da norma se algum instrumento apontou alguma anomalia fora dos níveis de controle que a gente chama entre aspas de carta de risco e se existia alguma seção que estivesse fora da normalidade em todas essas quinzenalmente até o dia do rompimento a Vale se manteve colocando que não havia nenhum problema não foi apontado nenhum problema em relação ao questionamento do deputado sobre as recomendações dos auditores se a Vale vinha atendendo essas recomendações a nossa portaria ela determina que o plano de segurança de barragens ele fique na disposição do órgão fiscalizador no local mais próximo à estrutura e como não houve vistoria como a gente disse aqui pós 2016 essa verificação ficou prejudicada a gente teria que ter ido a campo fiscalizar para verificar essas recomendações como eu disse a ANM não teve nenhum conhecimento dessas a respeito do dreno do DHP não foi reportado em momento algum tanto no SIGBM quanto no processo minerário a execução de drenos horizontais profundos então a gente não tinha como ter essa informação a não ser fazendo também a fiscalização informações de leituras como eu disse tem essa perguntinha básica se algum instrumento apontou como eles falaram que não o sistema se manteve como se a estrutura estivesse dentro das normalidades de segurança em relação ao fator de segurança o Renato esclareceu muito bem antes do rompimento da barragem a norma BNT ela foi aguardada ansiosamente por não só pelos prestadores de serviços mas também pelos órgãos fiscalizadores porque esperava-se que nela viesse estabelecendo até 1.1 acima de 1.1 para não drenada e pós-pico ou de pico tem aí umas diferenças e 1.5 para a condição drenada então a única coisa que essa norma ela fala é exatamente no 1.5 e o para a condição não drenada fica a cargo dos projetistas então a gente acredita que a Tuvisud realmente assumiu essa condição de que o fator de segurança estava dentro da normalidade para a realidade dela eu queria fazer um levantamento a informação da Pótamos nós não tivemos essa informação a ANM após as denúncias da Tuvisud que a deputada Beatriz citou a ANM tomou todas as providências de fiscalizar essas estruturas inclusive grande parte delas já estão interditadas e acionados os níveis seja nível 1 2 ou 3 a grande maioria nível 3 principalmente com a evacuação da população todos estão acompanhando as notícias em relação ao cálculo do fator de segurança eu queria fazer uma consideração porque não é algo assim tão simples por isso que eu acho que a lei ela traz essa responsabilidade para a empresa porque quem está 24 horas na empresa desculpa na barragem é a empresa tem uma fala de um professor que diz que ele trabalhava como responsável de uma barragem ele saiu de férias em 15 dias a barragem começou a ter um processo de pipe ele retornou eles conseguiram reverter a situação mas aí vocês imaginam como que de um dia estava tudo ok ele saiu quando ele voltou 15 dias depois aquela estrutura estava em uma condição difícil ele teve que fazer uma ação então nós órgãos fiscais até a fala do nosso diretor a gente parte do princípio da idoneidade das empresas se essas informações não chegam infelizmente a gente não está ali 24 horas por isso que a nossa portaria ela estabeleceu que para barragens com altinhamento a montante população ajusante até junho desse ano porque a portaria foi publicada em 2017 precisava de um prazo para as empresas se adequarem criaria-se um chamado sistema de dashboard dentro do próprio sistema ou seja alguns instrumentos automatizados ali naquela estrutura ele reportaria direto para o nosso IBM independente da informação do minerador então pularia essa questão de qualquer falsidade como foi citado pelo deputado Quintal eu não sei se eu consegui responder todas as perguntas mas o PEBM como bem dito aqui pelo colega Ildebrand cabe aí a defesa civil todas as ações de simulado melhorias após simulados adoção de novas medidas e agora a gente está até buscando junto a defesa civil estadual trabalhar mais próximo porque a gente entende que eles são as pessoas que sabem salvar pessoas um velhinho que está ali a Jusante uma escola uma creche um asilo então a gente tem feito algumas vistorias em estruturas de maior complexidade com alguns responsáveis pela defesa civil trazendo aí um pouco mas espero ter respondido de tua disposição muito obrigado antes deputado André Quintal então então antes eu quero só colocar o nosso presidente da FIAN Renato Teixeira Brandão tem um voo já havia me adiantado mais cedo teria um ter um voo para pegar no aeroporto daqui a pouco e ele tem disponibilidade para ficar conosco aqui até as 18 eu perguntaria se a deputada e os deputados tem alguma pergunta a fazer especificamente a ele porque então ele fica até as 18 conosco e em seguida já está liberado para poder chegar a tempo ao aeroporto deputado André Quintal tudo certo? mais nenhuma pergunta? não é agora não 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 mas vossa excelência agora termina a sua parte e ele se responde era só a minha preocupação aquela hora era de nós fazermos muitos questionamentos e eles não darem quanto a responder passar para os demais deputados certo então deputado sargento Rodrigues e em seguida deputado Bartô obrigado presidente eu gostaria presidente primeiro de iniciar a minha fala rechaçando aqui a fala de sua excelência o governador do estado matéria publicada no jornal o tempo o estado não falhou na tragédia de Brumadinho diz governador e aqui eu ouvi atentamente a fala dos deputados André Quintão e da deputada Beatriz Serqueira que eu quero que inicialmente corroborar com as afirmativas dos ilusos deputados dizer que o estado não falhou e aqui tanto a Beatriz Serqueira como o deputado André Quintão diz o seguinte então o que que falhou? ninguém falhou? sua excelência o governador ainda não sabe quem é o estado o dia que ele entender o que que é o estado aí ele vai compreender melhor quem é o estado o estado é a CEMAD o estado é a Assembleia o estado é o Ministério Público o estado é a FEAM o estado é a Agência Nacional de Mineração o Ministério Público Federal a Polícia Federal a Defensoria Pública isso é o estado mas o nosso governador não tem a noção sequer do que que é o estado então isso é muito triste porque é a declaração do governador do estado e a visão que permeia a fala do governador é muito clara é uma visão como os outros governadores e aí eu não estou aqui citando o partido A B ou C a visão de que a mineradora é importante por causa do dividendo do ICMS da arrecadação o que torna a situação mais criminosa mais desesperadora para as famílias que aqui se encontram é por isso que a dona a senhora Maria Tereza era derrotada constantemente por que? eu disse aqui e vou repetir para não dizer olha deputado o senhor não falou na frente deles infelizmente a composição da atividade minerária da câmara e eu estou aqui com ela aqui com a lei com o dispositivo foi montada para aprovar foi montada para aprovar foi montada inclusive para priorizar as licenças porque de todos que a Vale apresentou nenhuma nenhuma foi rejeitada inclusive após o rompimento da barragem Fundão o conselho continuou aprovando agora vê o pior porque durante o governo passado na aprovação da lei 21972 o líder de governo a sua excelência do Val Anjo enfiou uma emenda aos 45 segundos do tempo que escancarou escancarou e aí vai falar que o estado também não é assembleia é é assembleia também escancarou priorizando aquilo que for prioridade o governador decide ele avoca e decide como se sua excelência o governador tivesse alguma condição de poder tomar essa decisão aí a falha não são dos senhores técnicos não falha do legislativo não desse deputado porque eu lutei bravamente quando eu vi essa aberração jurídica sendo apresentada aos 45 minutos do segundo tempo para vocês entenderem que era uma emenda de segundo turno no momento da votação deu até arrepio na hora que eu vi a emenda mas infelizmente nós fomos derrotados eu só queria deixar para os senhores e aqui é bem bem claro que existe uma legislação a 9605 de 12 de fevereiro de 98 que dispõe sobre as sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências artigo segundo quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei incide nas penas a estes combinadas na medida de sua culpabilidade bem como o diretor o administrador o membro de conselho e de órgão técnico ou auditor o gerente o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que é sabendo a conduta criminosa de outro deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la é bom que os os nossos né das das três áreas que aqui se encontram saiba que existe um dispositivo nesse sentido porque infelizmente não foi na condição que nós gostaríamos eu fiquei aqui é essa impressão que nós temos não é só minha não a doutora Marta Larcher Marta Alves Larcher esteve aqui nessa nessa CPI e aqui a matéria do jornal Estado de Minas do dia 5 de abril ela diz o seguinte a doutora Marta já o MP estadual criticou duramente a atuação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável durante o processo de licenciamento das atividades da mina Corvo do Feijão dizendo que a pasta poderia ter analisado o risco de atividades e possivelmente adotado sanções para evitar a morte de quase 300 pessoas ela está falando da semante está falando dos senhores que estão aqui respondendo pela semante quem disse isso foi Marta Alves Larcher promotora que compõe a força tarefa do MP bom e que a mesma força tarefa Ministério Público Estadual e Federal Polícia Civil e Polícia Federal força tarefa diz que houve crime doloso em Brumadinho não sei se os senhores estão acompanhando esses jornais e aqui para mostrar o tanto que a Vale é criminosa e que os órgãos tem que ter essa visão clara disso e atuar com o março de rigor nenhuma casa está aqui a fala do promotor lá no caso de Fundão a Renova não construiu uma casa não comprou uma casa é o episódio lá de Mariana ou seja será que não serviu para nada o episódio lá de final de 2015 não serviu para nada porque algumas falas aqui tem hora que eu pensei será que quem está falando é o representante da Supre ou é o representante da Vale porque as falas estavam assim tão suave porque estava dando a entender que a Vale conduziu todo aquele processo essa é a minha impressão é a impressão que eu tive e aqui presidente me preocupa a própria publicação do jornal o tempo quando fala que os representantes da Vale e aqui tinha um outro colega deputado eu queria tanto que ele estivesse aqui novamente grupo de trabalho de regularização ambiental ata da segunda reunião extraordinária realizada em 17 de outubro de 2014 contribuição para o aprimoramento do sistema de regularização ambiental a equipe da Vale S.A. fez apresentação ao grupo de trabalho das avaliações realizadas pela empresa sobre o sistema atual de regularização ambiental destacando dificuldades enfrentadas e oferecendo suas contribuições para o seu aprimoramento e quem presidia o grupo de trabalho o excelente senhor secretário Germano Luiz Gomes Vieira está aqui a ata a ata divulgada pelo jornal o tempo essa proximidade do público do privado alguns chamam essa essa proximidade de algo extremamente grave e por que grave a SEMAD a SUPRE tem poder dever de conceder licença de fiscalizar ah não nós não podemos fiscalizar as barragens que é a Agência Nacional de Unidação tá mas e a licença quem é que concede a LP a LI a LO será que os critérios foram realmente os critérios cuidadosos e por que será que pensaram exatamente na defesa das famílias que aqui se encontram será que realmente tinham esse pensamento das famílias e obviamente em segundo plano o meio ambiente porque pelo menos que eu aprendi na faculdade de direito o maior bem jurídico é a vida e os dados atualizados não são 225 são 229 mortes parece que as pessoas estão continuando brincando parece que não entenderam a gravidade disso até hoje moção 001 2016 os conselheiros da Câmara Normativa e Recursal do Conselho Estadual de Política Ambiental COPAN em sua 92ª reunião ordinária realizada em 25 de maio de 2016 às 14h no município de Belo Horizonte com o fogo no artigo 18 do decreto 46 953 de 23 de fevereiro de 2016 e artigo 5º inciso 4º da deliberação normativa COPAN 177 22 de agosto de 2012 aprovaram moção com o seguinte teor recomenda-se a suspensão da concessão de todas as licenças LP licenças de instalação licenças LI para as barragas de rejeitos como também a suspensão de todas as licenças prévias e licenças de instalação porventura já concedidas para as barragas de rejeitos do Estado até que a legislação e os estudos sobre a matéria estejam no estado da arte necessários a produzir a segurança da sociedade e do meio ambiente como também até que o sistema estadual do meio ambiente recusidos SISEMA proporciona a estrutura e as condições necessárias e a correta avaliação técnica ampla e completa dessas estruturas inclusive a nível de projetos executivos a fim de que as licenças ambientais possam ser concedidas de forma a não expor a sociedade e o meio ambiente a riscos desnecessários despropositados Belo Horizonte 30 de maio de 2016 assina Germano Luiz Gomes Vieira secretário de Estado adjunto de meio ambiente então será que a licença não tinha impacto? será que não tinha impacto? será que se fôssemos mais cuidadosos? olha talvez alguns tenham uma responsabilidade mais direta outros em determinada fase outros antecedem a licença no momento que antecede na hora de fiscalizar a segunda barragem realmente não é a SEMAT não é a SUPRE aí é a agência nacional porque nós temos aqui uma série de deliberações pelo menos agora o senhor Jânio na segunda fala dele ele trouxe uma correção tem que fazer isso tem que chegar aqui e assumir olha não tem gente não temos condições de fiscalizar porque aquelas pessoas ali não aguentam não aguentam mais não suportam mais ouvir desvios contornos de quem realmente tinha responsabilidade sobre o processo não aguentam se o secretário ainda na condição de adjunto produziu essa moção junto com o grupo que ele estava lá coordenando é porque ele sabia olha essa coisa não pode ser tão assim não nós temos que endurecer o jogo mas infelizmente eu quero dizer com clareza aos senhores familiares as mineradoras mandam mandam no governo olha eu quero aqui relatar para os senhores da agência nacional de mineração eu tenho 20 anos de mandatos nunca pisei o pé lá na agência mas o que eu escuto dos bastidores da política que a promessa não dos senhores parte técnica mas no nível de nomeação no nível de pedidos é uma promiscuidade com a classe política essa é a realidade então o DNPM que se transformou em agência nacional de mineração sempre sofreu uma intervenção uma ingerência política constante e aí não tinha funcionário não tinha estrutura não tinha logístico não tinha nada e aí na hora que chega e acontecem os fatos como esse quer dizer quem esteve com essa promiscuidade com a classe política não tem coragem de chegar aqui e falar e obviamente a classe política que lá esteve fazendo ingerências indevidas também não está aqui para poder falar e aí resta o que? a dor a dor porque se os senhores e as senhoras não estão preocupados com essas famílias o que moveu este deputado a buscar as assinaturas foram as famílias é preciso que os senhores internalizem isso nós temos quase 300 mortes vidas foram ceifadas as famílias foram destruídas nós temos aqui uma vereadora que perdeu um filho de 26 anos a Andressa Rodrigues nós temos a senhora Juliana que perdeu seis pessoas da família e aí a gente fica ouvindo contorno dali contorno daqui pisando em homens para falar tem que falar igual o senhor falou seu Jair na segunda fala do senhor porque as fiscalizações se fossem criteriosas tinham equipes tinham viaturas necessárias tinha equipamentos tinha corpo técnico que os senhores realmente não dão conta isso é fato como é que vocês vão fiscalizar agora dizer que a Vale não manda e desmanda com seus tentáculos no Estado no Estado de Minas Gerais aí eu estou falando poder executivo manda desmanda influencia a Vale tem tentáculos lá tem tentáculos aqui tem no Congresso Nacional em órgãos federais lá no DNPM que agora a Agência Nacional tem porque infelizmente há mais de 20 anos eu ouço a ingerência do setor minerário lá no DNPM e sempre são escalados alguém para estar lá com uma simpatia maior eu presidente eu quero dizer que da minha eu diria da minha eu diria da minha indignação para não falar outra palavra da minha indignação em relação a essas pessoas que estão aqui eu só propus essa CPI por causa dos senhores e das senhoras que estão aqui representando as vítimas senão eu não proporia uma comissão parlamentar de inquérito olha que eu tive que dar muitas trombadas aqui dentro para ver essa CPI ser instalada porque as forças ocultas não queriam que elas fossem instaladas e não me pergunte aqui nos microfones que força oculta é essa não que eu venho e falo eu falo eu não tenho papa na língua não mesmo que seja para alguns amarelar um minuto ou então o resto da vida é melhor amarelar um minuto para não amarelar o resto da vida como diz o ditado mas infelizmente a promiscuidade promiscuidade dos braços do poder político com essas mineradoras é fato é fato e isso nós temos que colocar aqui nessa CPI eu não vou presidente e aqui eu encerro a minha vale teria editado regras para simplificar o licenciamento é aquela ata da reunião 2014 é isso que o jornal o tempo estava se referindo só deles estarem ali com esse grupo de trabalho dando sugestões já é uma promiscuidade que o público não pode ter com o privado ou seja principalmente quem eles vão conceder licença que eles tem a obrigação de fiscalizar nunca poderiam ter feito o que fizeram nunca teriam que mantido a distância é como se alguém que fosse aqui ser investigado batesse na porta do meu gabinete eu queria conversar com o senhor antes do interrogatório comigo você conversa lá na CPI com as câmeras filmando com o público presente com os deputados comigo não conversa conversa lá na CPI apartado? não porque certamente virá um pedido que eu não vou concordar um pedido inescrupuloso que foge aquilo que determina a lei então eu não compactuo com esse tipo de coisa já encerro o presidente dizendo o seguinte eu não farei perguntas faço apenas essa exposição para mostrar aos senhores e às senhoras o nível que está de comprometimento e por que que não farei perguntas? porque alguns dos atores aqui convidados ao meu ver deveriam ser convocados e é divertido na sua fala para prestar depoimento como testemunhas advertido na forma da lei mas isso isso não impede de acontecer no segundo momento então no segundo momento aí sim eu tenho muitas perguntas muitas que foram aqui pelo menos umas 20 perguntas que foram aqui formuladas mas eu farei no momento certo porque aí eu quero que esse depoimento também seja levado a sério como ele deve ser levado e não uma simples explanação de um slide de uma informação ali outra cá sem o compromisso de dizer a verdade como a senhora Maria Tereza esteve aqui com o compromisso de dizer a verdade tem que ah mas ela ah ela foi inclusive foi interpelada foi questionada bateu no peito e falou assim eu sou membro do Copan então que os demais né eu particularmente né sou a favor de algumas medidas que eu vou propor a CPI por exemplo quebra de sigilo bancário evolução patrimonial algumas medidas tem que ser tomadas essa CPI ela já tem elementos para pedir isso em alguns momentos e não está se pedindo não está se pedindo então eu deixo aqui e encerro minhas considerações presidente que eu tenho certeza que no segundo momento nós faremos a a audição das pessoas aqui por mim já é não mencionadas né mas no momento adequado a CPI saberá tratar do assunto na forma que eu pelo menos avalio e sugiro que ela seja tratada deputado Bartô boa tarde a todos especialmente as famílias das vítimas desse crime ocorrido e presidente eu tenho só duas perguntas serem feitas a primeira a barragem realmente caiu caiu a barragem porque o que eu vi aqui hoje foi uma conversa tranquila onde todos os procedimentos foram bem cuidados tudo foi bem estabelecido conforme a lei não houve nenhum problema no processo hora alguma e que e que remete a outras questões onde que a gente viu claramente que essa barragem não caiu antes por milagre e aí em seguida eu chego a minha segunda pergunta pra que serve o estado então se é tão facilmente enganado assim ou então se não serve pra nada porque não conseguiu averiguar uma barragem que estava em pedaços uma barragem que já era pra ter caído há muito tempo de acordo com os relatórios que apresentaram aqui onde aconteceu esses procedimentos do jeito que foi tratado aqui de forma simples onde que tudo correu rápido e rasteiro em tempo recorde relatório de quatro mil páginas sendo analisado em cinco dias enfim minhas perguntas mesmo vão ficar aí pro segundo momento no horário mais adequado mas essas duas ficam aí pra que que serve o estado porque se ele não é capaz de fiscalizar e realmente não é como bem colocado aqui pelo senhor um quarto do recurso foi colocado pra lá um fiscal passa uma barragem quinze dias depois por ser uma estrutura dinâmica ela se realoca e já não vale mais nada aquilo então pra que que serve o estado porque esse dinheiro gasto com secretarias supri conselhos e etc tinha que estar só em um lugar na justiça e na polícia pra gente poder fiscalizar e pegar os culpados por conta disso e aí sim eu quero ver como que vai ser feito de novo isso uma vez que a gente pegue e dê a punição severa e clara que nós não vamos aceitar isso eu quero ver acontecer de novo fica aqui minhas minhas considerações obrigado eu quero agradecer aqui presente deputado vigílio guimarães que não é membro desta comissão mas agradecer pela presença pelo prestígio assim como deputado leo portela que aqui esteve durante a tarde deputado antônio carlos arantes nosso primeiro vice-presidente deputado aí já agora tratando dos membros sabe souza cruz que por aqui passou cá soares que por aqui passou e os demais que estão aqui até agora justificando deputado se a Lindo se trouxe eu saio um pouco mais cedo porque tinha uma entrevista ser dada à TV Assembleia e a deputada Beatriz acabou de sair acho que deixou até as coisas dela aqui ela volta para a audiência pública da da Comissão de Direitos Humanos eu gostaria de explicar o deputado vigílio é a primeira vez que vem eu não posso passar a palavra ao senhor porque há um acordo de procedimentos da CPI que só os membros efetivos e suplentes podem participar mas esteja sempre conosco sua colaboração mesmo que informalmente eu tenho certeza que vai acrescentar muito nos trabalhos dessa comissão agradecer a todos os convidados nós vamos terminar a tempo se poder pegar seu voo muito obrigado pela contribuição participação de todos vamos continuar o nosso trabalho nós completamos apenas o primeiro mês dos prováveis de quatro a seis meses que teremos ainda de trabalhos e eu espero que cheguemos a contento com a colaboração de vocês a contento daquilo que a população e em especial aos familiares aos atingidos a todos aquilo que eles esperam de nós para as considerações finais em nome do sistema estadual de meio ambiente senhor secretário senhor Germano eu queria só porque eu acredito que as considerações que foram colocadas aqui apesar de não terem sido enquanto pergunta tem uma que talvez a gente poderia esclarecer já prontamente deputado sargento Rodrigues que é a questão da reunião que você eu não fiz pergunta nenhuma secretário só deixar isso claro eu não fiz pergunta nenhuma mas eu tenho uma resposta eu citei porque ela está publicada no jornal e eu vou fazer uma afirmação para o senhor eu acho uma relação do estado fiscalizador com o privado que é quem deve ser fiscalizado é uma relação promíscua é o entendimento desse deputado não deveria haver deputado um agente secretário de estado enquanto comandante de uma secretaria ele se relaciona com parlamentares ele se relaciona com ambientalistas ele se relaciona com professores com universidades e ele também se relaciona com setor produtivo a reunião que a senhor que vossa excelência manifesta que é uma reunião dita secreta ela foi gravada e ela foi solicitada a aprovação em ata por pedido deste que vos fala fui eu que solicitei que todos os descritivos da reunião da discussão da reunião porque não tínhamos nada a esconder naquele grupo de trabalho fossem redigidas em atas para que todo mundo tivesse conhecimento do que estava sendo discutido e do que estava sendo proposto não só por eles mas também inclusive por outras secretarias a própria secretaria de agricultura teve nesta mesma reunião fez propostas e chegou a ser deliberado a proposta que a empresa fez não sequer foi deliberada nessa reunião esse grupo de trabalho eu digo eu faço essa menção a vossa excelência ele a gênese disso foi em 2009 quando o conselho estadual de meio ambiente solicitou que houvesse uma alteração da deliberação 74 que foi apresentada aqui e que em 2012 muito antes dessa gestão foi estabelecido um chamamento público para alteração das regras e esse chamamento público não considerou as determinações do próprio conselho em 2009 por isso que o chamamento público não se seguiu e no ano seguinte em 2013 todos os órgãos estaduais de meio ambiente fizeram este documento aqui que se reputava novas regras para o licenciamento ambiental do Brasil porque os estados da federação licenciam quase 90% de todos os empreendimentos na sequência deste trabalho é que em 2014 foi criado um grupo de trabalho para aí sim fazer propostas de revisão da legislação ambiental que é da década de 80 e nesta revisão de 2014 foi feito algumas reuniões durante um semestre em que tivemos um relatório final apresentado publicamente ao conselho estadual de meio ambiente para conhecimento de toda a sociedade do que foi discutido durante os últimos seis meses em 2015 o governo do estado criou uma outra força tarefa para revisar novamente a legislação que foi a origem do projeto de lei que se concretizou aqui na casa no que a vossa excelência mencionou no 21972 apenas depois da publicação da lei é que se fez um grupo de trabalho para revisão da DN74 aí sim com a inserção dos fatores locacionais o que era pedido não meu não do de setor produtivo e nem de ambientalistas foi do Copan desde 2009 este grupo de trabalho inclusive chefiado o chefe de gabinete que está até que presente na galeria este grupo de trabalho teve dezenas de técnicos que manifestaram nós tivemos várias reuniões no conselho nós tivemos mais de 500 manifestações em consulta pública para a gente chegar na norma que foi apresentada aqui hoje então eu acho que foi um processo extremamente democrático e transparente eu coloco todas essas questões para a vossa excelência porque nós estamos respondendo a requisição que foi solicitada das atas de reunião do áudio da gravação para que vossa excelência realmente compreenda que essa apresentação feita não condiz com nenhum tipo de facilitismo ou nenhum tipo de outorga para a empresa de fazer ou desmandar o que seja dentro da secretaria eu acho que antes de nós termos controle de tribunal de contas de poder de judiciário de ministério público de auditoria interna a gente tem um controle que muitas pessoas se esquecem que é o controle da nossa própria ética não por outro lado é que nós seremos o primeiro órgão ambiental a formalizar essa nossa ética através de um plano de integridade do SISEMA resolução que foi eu que editei a secretaria de meio ambiente vai ser o primeiro órgão que terá esse plano de integração para provar não basta aquilo apenas que é é aquilo que parece ser e nós temos toda a transparência para lidar com esses assuntos secretário agora presidente já que eu não fiz a pergunta mas ele fez uma extensa resposta eu só queria dizer o senhor o seguinte secretário para que a coisa fosse realmente do ponto de vista democrático transparente e acessível não poderia ser só a Vale deveria ter outros e outros atores participando nos causa muita estranheza mas eu posso ter certeza que esse tipo de pergunta será feito novamente numa outra ocasião e numa outra circunstância a reunião de 17 de outubro de 2014 logo em seguida depois de 2015 vem um projeto de lei e um projeto de lei que arrebentou flexibilizou e muito só lembra eu falando aqui da emenda do Valangelo só lembra eu falando pois é era aquele projeto de lei de 2015 que transformou na lei 21 972 eu não estava no cargo pois é então eu só quero dizer para o senhor o seguinte está aqui o grupo de trabalho de regulização ambiental 17 de outubro de 2014 se a coisa é democrática transparente e o norteamento dela deve ser todos os interesses públicos interesse público eu acho que não era só a Vale deveria ter sido convidada outros mineradores mas pasmem nenhum nenhum processo de licenciamento da Vale foi sofreu qualquer derrota pelo contrário todos foram aprovados mas infelizmente secretário a estrutura talvez antecede a presença do senhor lá na secretaria enquanto secretário muito provável como eu disse aqui há mais de 20 anos como exercício do mandato eu venho acompanhando a balbúrdia que é não dos técnicos não dos senhores nível técnico mas no nível político do DNPM por quê? porque ali sempre foi um local de uma relação espúria por parte da classe política classe política e eu estou chamando para a classe política secretário infelizmente agora o senhor imagina uma composição desse COPAN com quatro secretarias com representantes sindiestas representantes do setor mineral com a maioria absoluta lá e o governo querendo por querendo arrecadar como é o caso do Zema ele acabou de chegar ele está fazendo a defesa prévia ah não foi um desastre ele chegou a falar em acidente o governador não tem noção do que está acontecendo ele não tem noção do que está acontecendo essa relação secretário ela é antiga é antiga os tentáculos da Vale estão em todo lugar inclusive aqui secretário eu não estou poupando aqui não está aqui no poder legislativo estadual os tentáculos da Vale estão aqui também então não fica achando o senhor que eu estou só apontando para o lado de lá não agora nós estamos na comissão parlamentar de inquérito e aqui não é uma audiência publicazinha simplória não a CPI tem poderes de autoridade judiciária e nós podemos tomar medidas aqui mais enérgicas e espero que tomemos espero que tomemos essas medidas não há relação essa proximidade aqui com a Vale não é boa para o conjunto da sociedade isso o senhor pode ter certeza nenhum dos cidadãos que estão ali fora se o senhor perguntar vão aprovar que a Vale vai lá dar contribuição nenhum deles como operador do direito que sou e como deputado nessa casa há 20 anos não dá para que a relação seja essa é como eu receber uma pessoa lá no meu gabinete falando assim faz o parecer desse projeto desse jeito não dá não dá eu posso chamar uma audiência pública eu posso e convidar esse senhor dá contribuição aqui no microfone que aí fica gravado em nota sac gráfica tem TV assembleia aí é diferente mas receber a pessoa apartada para depois falar se não essa lei foi produzida aqui tem um deputado na legislatura passada tem um deputado estadual que aprovou um projeto de lei para beneficiar uma empresa de propriedade dele só para o senhor ter ideia como é que a coisa infelizmente deputado estadual aprovou um projeto de lei para beneficiar uma empresa dele graças a Deus que não está aqui mais graças a Deus mas para o senhor ver que a relação do estado não pode ser essa agora o estado são todas as nuances desculpa eu vou perguntar ao relator se tem ainda mais alguma consideração uma sugestão um assunto que passou um pouco lateral e até sugestão para a vossa excelência que é líder do bloco de governo aqui na assembleia porque na proposta de reforma administrativa do governo se não foi traído aqui pela memória dos vários artigos que nós identificamos como problemáticos um deles trata de alteração no grupo gestor de projetos coordenador de políticas públicas de desenvolvimento sustentável porque hoje é um grupo e me parece que a proposta do governador é restringir apenas uma estrutura ou um responsável na estrutura nem sei quem é o responsável pela estrutura o nome da pessoa mas me parece que há uma alteração então eu queria que vossa excelência pudesse junto com a assessoria do nosso bloco e da maioria uma vez que vossa excelência vai participar espero ativamente do processo de negociação das das emendas apresentadas pelo bloco de oposição e pelo bloco independente e parece que o bloco independente já apresentou também uma emenda nesse sentido é porque é uma tensão especial como o relatório nosso será num tempo futuro distante pós aprovação da reforma caso o governador melhore aqui a sua relação política senão é perigoso a comissão parlamentar de inquérito e encerrar os seus trabalhos antes do governador aprovar aqui algum projeto na assembleia da forma como ele vem tratando os aliados vou falar aqui da oposição vamos voltar ao assunto esse tema é tema pertinente porque está na reforma voltar ao assunto da CPI então na reforma esse grupo coordenador que foi questionado inclusive na audiência anterior o processo decisório a gente teria que fazer esse estudo e aí você vai participar ativamente é só essa recomendação que eu faço aceita a recomendação nós teremos na próxima segunda-feira uma semana de hoje uma reunião com os líderes dos blocos para tentarmos chegar a um consenso com emendas a serem acatadas ou não nessa reforma administrativa e vossa excelência fica aqui o compromisso vossa excelência terá o meu coro com relação a esta reivindicação no mais agradecendo ao secretário ao subsecretário clarec foi subsecretário hoje está em outra função no governo Adriano, Rodrigo, Wagner e Jânio e eu quero também que não estavam conosco aqui dentro mas também Anderson Silva Aguilar secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente que está aqui Adriano Tostes presidente do sindicato dos servidores públicos do Meio Ambiente Cindy Zema também está aqui fora acompanhando a reunião Daniela Diniz Faria chefe de gabinete do secretário do Meio Ambiente Yuri Rafael de Oliveira Trovão presidente da Câmara de Atividades Minerárias do Copan agradecer também e a Andressa Aparecida Rocha eu já tinha agradecido em nome dela os familiares dos das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho mas temos espera aí a Bia voltou? Bia então vamos os convidados estão liberados nós vamos aqui rapidamente por causa da Beatriz que tem uma outra reunião votar alguns requerimentos recebidos na reunião passada requerimento 1418 de 19 1400 emenda ao requerimento 1418 de 19 requerimento 1420 de 19 1422 de 19 1423 de 19 1426 de 19 todos esses foram recebidos na reunião passada em votação os requerimentos senhores deputados que eu aprovam como se encontram aprovados os requerimentos recebidos na reunião de hoje requerimento de todos os deputados desta comissão requerem a vossa excelência os termos do artigo 103 111 alínea A do regimento interno seja encaminhada a ANM requisição dos documentos relacionados ao cadastro controle e fiscalização relativos a barragem B1 da mina Corre do Feijão e também desta comissão de todos os deputados requer nos seus segmentais sejam encaminhados a secretaria de estado e meio ambiente na pessoa do senhor Germano Luiz Gomes bem como para a agência nacional de mineração na pessoa do senhor Jânio Alves Leite as notas taquigráficas com o conteúdo da fala do delegado da polícia federal apresentado para esta comissão no dia 25 de março de 19 por oportuno requer ainda com base no conteúdo de tal fala sejam tomadas as providências necessárias no âmbito das competências legais dos órgãos destinatários são os requerimentos recebidos na reunião de hoje com a palavra o deputado sargento Rodrigues presidente é só para uma questão de formalidade para os trabalhos da CPI tem um outro assunto que eu gostaria que vossa excelência antes mesmo de encerrar pudesse deixar aqui acordado com os membros da CPI nós temos aí um requerimento de convocação de algumas autoridades e que parece que não será votado hoje a gente já deixar isso previamente acordado parece realmente não será todos os membros pelo menos que eu saiba foram convencidos de que não seria feito dessa forma porque fica parecendo que eu estou fazendo algo como uma decisão monocrática minha o que não é né deputado sargento poderemos votar então na próxima segunda-feira então que fique bem claro que esta foi uma decisão de todos concorda deputado sargento Rodrigues deputado André Quintão deputado sargento Rodrigues porque senão fica parecendo que foi uma decisão minha só quero presidente ah então está bem a próxima segunda-feira dia 22 correto a próxima reunião da comissão será segunda-feira será na quinta não é porque houve uma solicitação alguns deputados estavam numa reunião que o vossa excelência não pôde estar na sexta-feira interna nós que os membros da comissão é na quinta 25 de abril 25 de abril porque os nossos técnicos pediram um prazo agora para usar este período do feriado e mais a segunda e o início da semana próxima para acabar de ler fazer a leitura dos inquéritos que são muitos é muito grande o conteúdo tanto da polícia civil quanto da federal por esta razão nós marcamos então para o dia 25 então fica acordado que o requerimento será votado nessa data nenhum requerimento aqui é engavetado deputado só estou perguntando só isso eu acho que isso já dá como respondida a sua solicitação tá bem a presidência informa o recebimento dos seguintes ofícios do senhor Germano Luiz Gomes Vieira secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em resposta ao requerimento 902 de 19 desta comissão do senhor Yuri Rafael de Oliveira Trovão diretor regional do controle processual da SUPRA e do senhor Duarte Júnior prefeito municipal de Mariana cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados o público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e na próxima reunião do controle e na e na e na e na e na e na e na